Você é amor além da vida Preciso te dizer que o meu amor por você é amor além da vida Amor além da vida Bom Dia Sul, na Oeste Capital Estou de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom, mas neta e meio Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemã Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre morazinho É, a lena nova também ferro e companheiro Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Oeste Capital FM Uma rádio que todo mundo ouve Seis e quarenta e nove pra encantar a mamãe Presentes Dom Bosco A Oeste Capital e a Dom Bosco Joaleria e Ótica vão presentear com três relógios femininos Pra concorrer participa da nossa programação Pro WhatsApp nove nove oito trinta noventa e três zero zero O sorteio acontece na segunda-feira no fim da tarde Aqui na Oeste Capital Maio, mês das mães E você, já pensou no presente pra sua mamãe? Mas lojas Magrão tem tudo o que você precisa Todo estoque de vinte até cinquenta por cento Tem calça social e blazer feminino Com trinta por cento de desconto Blusinhas e cobertores com quarenta por cento Calça de cotelê e botas femininas com cinquenta por cento de desconto Vá conferir Toda loja com vinte e no máximo cinquenta por cento de desconto E você parcela em três vezes no cartão Lojas Magrão de Chapecó Aqui é mais barato Uma cidade pequena é o meu lugar Cheia de campos, mas com encantos no ar A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa E impulsione a leitura e a escrita na sua escola Inscrições prorrogadas até treze de maio em Escrevendo o futuro ponto org ponto BR Central de atendimento zero oitocentos sete sete um nove três dez Ministério da Educação Governo Federal Pátria amada Brasil Vidros é na Só Vidros A maior loja de vidros para automóveis e caminhões de toda a região Mão de obra especializada e garantia na instalação Vidro não é tudo igual Exige o original Só Vidros em Chapecó Na Fernando Machado, ao lado da Mepar Só Vidros três 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 um vinte e oito sete sete Aproveite os preços especiais de combustíveis no posto Delta Gasolina comum e aditivada quatro e vinte e quatro nove Em todos os postos da rede Delta em Chapecó Gasolina comum e aditivada quatro e vinte e quatro nove Posto Delta da Leopoldo Sambir com atendimento vinte e quatro horas Já tá ligado no dia das mães? A Schumann dá o toque Só até sábado a Schumann faz a maior promo de celular Tem smartphones de todas as marcas Todos os estilos, todos os bolsos A partir de cinquenta e nove mensais Sua mãe vai se dar bem e você também Essa é a hora pra você que quer levar o presente pra ela Quer smartphone pelo menor preço? Nesse dia das mães Vem que na Schumann tem tudo Oi filha, como foi a aula? Ah, hoje foi bem legal A gente tinha que fazer uma redação Sobre alguém que a gente admira E aí? Ah, eu falei sobre as conquistas O amor dela pela profissão O talento especial de ensinar O carinho que ela tem por tudo que ela faz Sério? Tô curiosa Sobre quem você escreveu? Você, né mãe? Só você sabe o quanto sua mãe é incrível Conta pra ela Neste dia das mães Demonstre seu amor Com presentes exclusivos do Boticário O Boticário Onde tem amor, tem beleza Bom Dia Sul Na Oeste Capital Muito bem, oito minutos Faltando agora pra as sete horas da manhã Estamos de volta com a última parte aqui do nosso Bom Dia Sul E agora as informações, os destaques do Clique RDC Aqui na manhã da Oeste Capital FM Pra Madeireira São Cristóvão Tudo em madeiras e materiais de construção Financia sua casa pré-fabricada de madeira Em quarenta e oito vezes pelo Banco Sicobi Você pode negociar direto com a empresa também Pra mais informações e orçamento Entre em contato com a Madeireira São Cristóvão Telefone é o 3323 2525 Pra Madeireira São Cristóvão A Diane Carla Jung Trazendo os destaques do Clique RDC Na manhã desta sexta-feira Bom dia Diane Bom dia Marcinho Bom dia a todos os ouvintes Confiram agora os destaques do Clique RDC Para amanhã desta sexta-feira Hildo Antonini assume novamente A presidência da Câmara de Vereadores de Chapecó Governador Moisés Pede recursos emergenciais Para três BRs em passagem de Bolsonaro Por Santa Catarina Motorista do SAMU morre após acidente em Santa Catarina E olha só Marcinho Uma câmera registrou a perseguição da PRF no Oeste A um carro com cigarros E o pessoal pode assistir essas imagens no CliqueRDC.com.br São imagens impressionantes Então corre conferir Tudo isso e muito mais Nossos ouvintes podem acessar no CliqueRDC.com.br Show de bola Acesse e fique bem informado Um abraço para a Diane Carla Jung Daqui a pouco nós vamos repercutir também Essas imagens do nosso Som e Café News Para os amigos da Madeireira São Cristóvão Que tem promoção de madeiras de eucalipto Para caixaria e tesouras Venda de bolsas de maravalha Fabricação de portas e janelas Sob medida Casinhas de crianças Casinhas para animais de estimação Madeiras tratadas para decks e pergolados E muito mais Faça o seu orçamento Na Madeireira São Cristóvão Pelo 3323 2525 No Facebook Madeireira São Cristóvão Amanhã Cinco horas da manhã Está de volta o nosso Bom Dia Sul Especial de sábado Vem aí o Som e Café News Na manhã da Oeste Capital Um beijo para todo mundo Até já Pelo vitrô dentro de um quarto Em minha frente Vejo um vulto diferente Mal posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque o vulto na verdade Chega a me surpreender E por detrás De uma cortina transparente Sob a luz fosse fluorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste Roupa íntima elegante Com seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Ela se curva Sob a cama lentamente E desprecebidamente Ela faz cenas de amor No desespero De uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um sangue Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita No meu quarto de pensão Ela contempla o seu corpo Calmamente Onde é diferente O rosto abrador Eu derando Um vidro se fechado A dorado Quase morrendo de amor Diz que a dente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar E se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba, eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba, eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Bom dia Sul Na Oeste Capital Que pampa essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se desta pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Façam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas rotas Campos desertos que não geram pão Onde a ganância Onde a ganância está de rédeas soltas Se for preciso eu volto a ser caudilho Por esta pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Herdei um campo onde o patrão é rei Pelo poder e sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o pião sem lei De pés descalços cabreçando mágoas E o que o gierlo na minha lei xerua É o desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com a guaiaca lua Para pagar uma porção de contas Se for preciso eu volto a ser caudilho Por esta pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Perdei um campo onde o patrão é rei Tendo poder e sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o pião sem lei De pés descalços cabreçando mágoas E o que o gierlo da minha lei xerua É o desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram com a guaiaca lua Para pagar os Valdir e Carlos Magrão Na programação aqui do Bom Dia Sul Nesta manhã fechando todas aí Do nosso amigo Marcinho San também Recado pra você aqui da distribuidora de bebidas Bauerman Nesta manhã Alô seu Fritz Dona Tere E o seu Ismael Paola Enfim nosso amigo Cláudio Toda essa rapaziada Aquele abraço Lembrando que quando você precisar Ter o seu evento bem atendido Clube de mães Clube de idosos A festa da sua comunidade Você pode e deve entrar em contato Com a distribuidora de bebidas Bauerman Aqui de Chapecó Que vai te atender com responsabilidade Com pontualidade Com o compromisso de sempre Lembrando que pra esse final de semana Agora dia 4 de maio Tem um jantar dançante Lá na comunidade de Colônia Sela Abraço aí a todos os amigos de Colônia Sela Dia 5 de maio Dia 5 tem festa do Padroeiro São José Operário Tem festa aí Costelão Também tem o matinê Com o grupo dos idosos do Pinheirinho Ainda tem lá no grupo de idosos do bairro Saí Que tem o matinê Nesse dia 5 Dia 5 também tem festa da Padroeira Nossa Senhora das Graças Aí na linha Tafona Aquele abraço a vocês aí meus queridos E também no dia 5 tem festa E a tarde matinê No concílio Nossa Senhora Guadalupe do Santo Antônio E os nossos amigos lá do Do clube Sintonia O pessoal do trio Sintonia Nesse domingo dia 5 também Tem uma churrascada E a tarde tem matinê também pra você conferir Tá bom? Dia 12 de maio também tem evento pra você Atendido pelos nossos amigos A distribuidora de bebidas Bauerman aqui de Chapecoá Dia 12 de maio tem festa da Padroeira E a tarde matinê na comunidade do Bom Retiro E no dia 12 de maio tem a festa do Padroeiro E a tarde matinê na comunidade do Boa Vista Aquele abraço precisando e querendo entrar em contato Com o pessoal da Bauerman 3323-2320 3323-2320 Ou então 988-3877-68 8838-7768 Atende tanto de forma consignada Quanto de forma terceirizada Distribuidora de bebidas Bauerman Naquele abraço Amanhã 5 da manhã Tô por aqui No nosso Bom Dia Sul Aqui na Oeste Capital Então convidando desde agora Vê se não vai esquecer né Vê se não vai esquecer até amanhã Capai tu não se lembrar Mas amanhã 5 da manhã Eu que tô por aqui Na programação do Bom Dia Sul Feito combinado Vem aí som e café news Bom Dia Sul Na Oeste Capital Em Chapecó A temperatura neste momento Deve estar aí nos seus 17 Não 19 graus Que era surpreendente 19 graus E a temperatura aí Para esse início de manhã De sexta-feira E agora 7 e 1 Patrocínio até as 8 horas da manhã Por conta da Base Coisas Infinitas possibilidades Produtos para organizar Casa, jardim, cozinha Desde utilidades domésticas Até ferramentas Equipamentos de proteção individual E presentes Na Getúlio Vargas Próximo a Pasteca Você encontra a Base Coisas Farmácias Popular São mais de 6 lojas Aqui na cidade E você pode aproveitar As ofertas aí Na rua Cunha Porã 968 e no Grande FAP No 3326-6430 E também lá na 7 de setembro No Presidente Médici Número 722D Telefone ao 3328-3909 Casa dos Golamentos Tem toda a linha de rolamentos Retentores, correias e mangueiras Para você da Oficina Mecânica Automotiva Agrícola ou Industrial Casa dos Golamentos Há mais de 40 anos Em Chapecó 3319-2900 GOB Materiais de Construção Tem toda a linha de fogões A lenha, churrasqueiras, nareiras E acessórios para montagem Com preços e prazos especiais GOB 3324-0114 3324-0114 Para construir, para reformar Você tem mais vantagens Com a Rede Construção GOB Materiais de Construção Tem toda a linha de fogões A lenha, churrasqueira, nareiras E acessórios para montagem Com preços e prazos especiais Em Chapecó, no bairro Bela Vista GOB Materiais de Construção Telefone 3324-0114 É de Construção É popular Porque é de todos E está sempre com você É cuidado É carinho É o nosso jeito de ser Farmácia Popular Desconto em cima de desconto Quanto mais você compra Mais você ganha Creme dental Colgate Clean Mint Kit Com duas unidades R$ 7,99 cada Sabonete Dove original R$ 90 gramas R$ 1,95 cada Farmácia Popular Em Chapecó Mais de seis lojas É na farmácia Mais pobre da cidade A casa nos rolamentos De Chapecó É distribuidor de peças Industriais Automotivas E agrícolas Completa linha de rolamentos E acessórios Como buchas de fixação E mancais Retentores Correias em V Sincronizadoras Mangueiras em PVC E borracha Vedação e isolamento Industrial Como gachetas E papelões hidráulicos Selos mecânicos Acoplamentos Anéis e pinos elásticos Casa dos rolamentos Na Getúlio Próximo ao Corpo de Bombeiros Três três dezenove Vinte e nove Zero zero Novo telefone comercial Da Oeste Capital Ligue agora Três três meia um Trinta e um trinta Três três meia um Trinta e um trinta E bons negócios A Nery Calçados e confecções Estará atendendo neste domingo Das quatorze às dezoito horas Com muitas ofertas Imbatíveis Pra você presentear A sua mãe Crediário com a primeira Parcela para setembro É só neste domingo Aqui na Nery Calçados E confecções de Chapecó. Arroz parboilizado que arroz 5 quilos, 9,99. Café medita 500 gramas, 8,99. Itaipaba 269 ml. No pack com 15, fica só 1,49 a lata. Aprecie com moderação. Todo rancho em duas vezes no cartão ou cheque, pra 5 de julho e 5 de agosto. Armeria é a melhor opção pra lazer, segurança ou competição. Produtos e serviços da mais alta confiança, dê um chega pra lá, não tenha insegurança. Asserte o alvo, procure a Armeria. Qualidade sem igual, tem tudo o que você precisa. Tem treinamento especializado, munições, acessórios, tudo em vestuário. Armeria, criando uso consciente da arma de fogo. Armeria. Base Coisas, infinitas possibilidades. Encontre os produtos que você precisa para organizar a sua casa, cozinhar, arrumar o seu jardim e concluir seus projetos. Faça você mesmo. Desde utilidades domésticas até ferramentas, equipamentos de proteção individual e presentes. Produtos para adultos e crianças. Venha conhecer e aproveitar os melhores preços da Base Coisas. Na Gedulio Vargas, 227, perto da Pasteca. Base Coisas, infinitas possibilidades. Oi, filha. Como foi a aula? Ah, hoje foi bem legal. A gente tinha que fazer uma redação sobre alguém que a gente admira. E aí? Ah, eu falei sobre as conquistas, o amor dela pela profissão, o talento especial de ensinar, o carinho que ela tem por tudo que ela faz. Sério? Tô curiosa. Sobre quem você escreveu? Você, né, mãe? Só você sabe o quanto sua mãe é incrível. Conta pra ela. Neste Dia das Mães, demonstre seu amor com presentes exclusivos do Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Está começando. Som, som e café. E café news. Na noventa e três. Manhã de sexta-feira, dia três de maio, dezenove graus e a temperatura e no ar mais uma edição do Som e Café News. Marcinho Sam, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Ori Rodrigues. E nós estávamos vendo aqui um daqueles testes que a gente vê na internet, né? Que cor você vê esse negócio? E realmente é diferente cada da pessoa, gente. Eu enxergo branco e azul e Ori e Dianne enxergam rosa e branco. Eu tô preocupado com a área do cérebro. É uma brincadeira que rola. Uma vez teve uma de um vestido, que cor você enxerga? E aí agora tem uma brincadeira de um tênis. Com T, um tênis, né, pessoal? E aí o pessoal que, segundo essa pesquisa, quem tem a predominância do lado esquerdo do cérebro vê uma cor, quem vê a predominância do lado direito vê outra cor. Mas, com este assunto nada importante, nós começamos o nosso Som e Café News dessa sexta-feira. Muito bom dia a vocês, meus amigos que estão em casa, sete e sete, vocês que estão aí já no trânsito, indo pro seu trabalho, vocês que já estão no trabalho, vocês que nos dão carona pelas rodovias aí da nossa região, os caminhoneiros, pessoal representante comercial, entregadores, enfim, muito bom dia pra vocês. Estamos começando a última edição da semana do Som e Café News, sexta-feira hoje, 3 de maio de 2019, semana que teve um feriado no meio da semana, né, na quarta-feira o Dia do Trabalhador, mas nós estamos aqui firmes e fortes seguindo com o nosso trabalho e a última edição da semana, como eu disse, do Som e Café News. Pra você que está aí, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo, a partir de agora nós convidamos vocês também a colaborarem com a gente aqui na programação do Som e Café News até as 10 horas da manhã, 3 horas de muita informação, girando informação por Chapecó, pela região e, claro, girando a sua informação. Você que participa com a gente pelo WhatsApp 998309300, onde você está aí, na cidade, na zona urbana das cidades da nossa região, aqui na Grande Chapecó, nos bairros, no interior, nas rodovias, mande a sua demanda, a sua informação pra gente aqui, compartilhe a sua informação ou a sua necessidade, a sua demanda com a gente aqui no Som e Café News. Daqui a pouco nós estaremos trazendo informações das ruas de Chapecó com o Diego Antunes, da Unidade Móvel Forte Atacadista. Daqui a pouco o Flávio Carvalho, diretamente de Chancherê, da nossa sucursal em Chancherê, também atualizando as informações de toda a região. Daqui a pouco o Matheus Montemezo, Giovanni Martinello e a equipe mais, trazendo os destaques do esporte, do futebol, que tem o seu quadro de esportes aqui a partir das 8 horas no Som e Café News. Enfim, muitas informações na manhã dessa sexta-feira. Uma delas que pipoca desde ontem, né? Pipocando aí por todos os os meios de comunicação aqui da nossa região, da Grande Chapecó em especial, a respeito do cancelamento da EFAP dois mil e dezenove. Não teremos EFAP neste ano, tá bom? Não teremos EFAP neste ano. Daqui a pouco nós estaremos repassando pra vocês a nota que que foi expedida pela prefeitura e também estaremos trazendo a palavra aqui do Luiz Augusto Gemelli, que é presidente da SAC, né? A Sociedade Amigos de Chapecó. Como sabemos, ou ou pra título de informação, né? A SAC, que é e sempre foi ao longo da história responsável pela organização da EFAP e aí de um tempo pra cá a EFAP passou a ser organizada pelo poder público e aí novamente depois de alguns problemas das últimas edições, pessoal voltou pra SAC, pra ser a Sociedade Amigos de Chapecó, pra ser a organizadora novamente da EFAP, mas por conta de tempo e por outros empecilhos que daqui a pouco Luiz Augusto Gemelli vai falar pra gente, ele que é presidente da SAC, a EFAP 2019 está cancelada, tá bom? Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações aqui dentro do nosso Som e Café News. Pra os amigos da Armeria Armas, especializada na venda de armas e munições e toda a linha de produtos táticos. Pra você que está ouvindo a gente aí, agende o seu treinamento com os instrutores de tiro da Armeria. Armeria Armas fica no centro de Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Casa Castor. E o telefone da Armeria Armas é o três três meia um nove oito nove oito. Sete onze agora, começando a girar as informações aqui na manhã do Som e Café News, Diego Antunes, direto das ruas de Chapecó e as primeiras informações na manhã de hoje. Bom dia, Diego. Opa, bom dia a você, Marcinho. Bom dia, Diane, bom dia também a nosso caro Ouro Rodrigues, Flávio Carvalho lá em Xaxerê, nossa grande audiência acompanhando as primeiras informações do dia nessa bela sexta-feira que inicia aqui em Chapecó, aí na região. Seguinte, olha, a gente começa falando de um acidente de trânsito que aconteceu, inclusive, que estava em atendimento até poucos instantes lá em São Carlos, onde um homem acabou colidindo a motocicleta contra uma vaca. Então, esse acidente aconteceu, só pra frisar já, que foi atendido, então, esse homem de vinte e quatro anos apresentava suspeita de fratura em braços e pernas, principalmente do lado direito. Foi imobilizado e conduzido ao atendimento hospitalar. Acidente ocorrido agora há pouco, por volta de cinco da manhã, lá em São Carlos, colisão entre moto, motociclista e uma vaca. Seguinte, olha, a gente vai falar sobre outros assuntos a partir de agora, aqui na programação, entre eles, sobre as ocorrências de polícia. Temos aí ocorrências de porte ou posse de droga, também de receptação de um iPhone furtado ou roubado, né, o furtado ou tomado em assalto, enfim, né, mas é um iPhone que não era da pessoa. Temos também uma outra situação em que adolescentes estavam pichando um estabelecimento e acabaram, então, sendo flagrados pelos funcionários e a polícia foi chamada. A gente tem também uma outra situação de posse de droga que aconteceu no bairro Santo Antônio, na abordagem aí de um casal com mais uma terceira pessoa. Vamos contar essa história daqui a pouco também, aqui na programação. Muito bem, tá aí o Diego Antunes, é... Mas homem em pleno século vinte e um, os cara tem, fica pichando o muro, rapaz, e você não vê isso só como o Diego falou aqui agora, mas próximo, Alina, quando tem muros pichados, é, a gente conhece aqui nossos ouvintes que já mandaram, tem uma casa aí na esquina, eles também vão lá. Mas isso sim, Ori, é, não tem o que fazer mesmo. Mas homem, olha, rapaz, rapaz. Isso sim, o cara tá lá, meu Deus, faz três dias que eu não tenho nada pra fazer. Bom, fosse uma obra de arte, né, um grafito. É, não, isso é um grafito. Não, mas é um fiasco. Inclusive nós temos aqui em Chapecó algumas obras de arte aí no, principalmente naqueles tapumes, né, Ori, ali no centro, onde são construídos os prédios, o pessoal faz cada, mas esses pichamentos... Mas isso é arte, o outro é vandalismo. Não, coisa ridícula. Imagina, Ori, bá, Ori, não temos nada pra fazer uns três dias, vamos comprar uma latinha ali, vamos pintar, vamos, vamos, vai, está, louco. Isso sim, é o cara não ter o que fazer da vida, mas vamos procurar um terreno, tem um monte de lote aí, pessoal tá, manda aqui, demanda. Chega pro dono da casa e vem de pichar o muro, diz assim, ô, o senhor tem aí um quagrama pra cortar? É, isso aí, dá uma varrida aí na casa aí, não ajeitar, tem até uma louça, já se ocupa. Vamos lá. Fazer a pesquisa do Ibope aí. É, 7h14 agora, e ó, o nosso ouvinte aqui, Ori, de Ipuaçu aqui, tá mandando o recado, o Sandro Zanluque, EFAP tá cancelada, mas em Ipuaçu hoje tem o amado Batista de Graça. Olha aí, um grande abraço aos amigos de Ipuaçu que vão acompanhar o Amadão hoje. 7h14, agora diga, Ori. Funk não. Só Amadão. Só Amadão. 7h14, vamos pra Xancherê, Flávio Carvalho trazendo as suas primeiras informações pra gente aqui na manhã também do nosso Som e Café News, com com respeito aí, a respeito, aliás, das estradas, das rodovias, os fatos que acontecem em toda a região e o Flávio atualiza agora. Bom dia, Flávio. Olá, muito bom dia pra você, bom dia a todos que se ligam aqui na programação do 93, começando mais uma manhã, manhã de sexta-feira, primeira sexta-feira deste mês de maio, com muitas informações, muitos destaques, logo mais eu volto falando sobre os acidentes ontem registrados nas rodovias da nossa região oeste do estado, destaque para um atropelamento de uma idosa no centro aqui de Xancherê e também um trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal que apreendeu mais de 12 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Todos os detalhes eu conto logo mais. Muito bem, Ori. Daqui a pouco nós vamos mostrar no nosso Facebook Live, a hora que você tiver, Diane, já tem, Diane? Podemos mostrar aí aquela aquela perseguição desse, você está vendo agora no nosso Facebook Live, é uma perseguição que foi feita pela polícia no caso de uma apreensão de cigarros, essa informação também está lá no nosso Clique RDC para você conferir, mas vejam as imagens, confiram agora no nosso Facebook Live, são imagens impressionantes dessa perseguição da polícia e dessa apreensão de cigarros que foi feita. A gente vai trazer essa informação atualizada para vocês, mas um briefzinho aí para vocês conferir essas imagens, cenas cinematográficas de uma perseguição da polícia a esse a esse pessoal aí que fazia o transporte de cigarros. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações atualizadas, é só para você dar uma olhadinha no nosso Facebook Live, essas informações, olha só. Daqui a pouquinho, Diane, vamos deixar o pessoal aí na curiosidade para acompanhar a informação completa daqui a pouquinho, até porque estamos nas manchetes. Muito obrigado, Diane e Carla. Que coisa, hein? Essa perseguição do cigarro, né? Não, o pessoal parecia que já estava fumando ali, né? Um abraço. Vamos queimar a mercadoria, vamos queimar. A gente brinca aqui, mas é sempre muito importante esse trabalho e a gente sempre valoriza aqui, parabeniza, ponto para a polícia, ponto para o pessoal que faz esse trabalho de apreensão, é um trabalho de enxugar gelo, mas a polícia está sempre aí buscando realizar o seu trabalho, mesmo sabendo de toda a dificuldade e que sempre vai ter, né? Sempre tem alguém que escapa por aqui, outro por ali, enfim, mas a polícia está batalhando, está buscando resolver e elucidar esses casos e daqui a pouco nós vamos trazer mais informações e a reportagem completa a respeito deste caso que está no clique RDC, desta perseguição aí, apreensão a esse pessoal que estava transportando cigarro, ilegal cigarro, contrabandeado. Um abraço ao José Zezac. Bom dia, meu amigo Marcinho. Não pude assistir, o Bahia perdeu para o Santos, como foi? Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações, nós tivemos dois jogos ontem que complementaram a rodada do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco nós vamos trazer todas essas informações. Falando nisso, aproveitando que estamos falando em futebol, Matheus Montemezo trazendo a primeira manchete aqui do Verdão na manhã do Som e Café News de hoje. Delegação da Chapecoense volta de São Paulo e a partir de hoje, Ney Franco começa a montar o time titular da Chapecoense que enfrenta o Atlético Paranaense. Rildo e Victor Andrade estão liberados, já fizeram o processo de transição e estão aptos para a partida do final de semana e a gente ainda passa o serviço completo de jogo. Bilheterias abrem hoje para atendimento a partir das duas horas da tarde, ingresso mais barato sai por oitenta reais na geral. Muito bem, daqui a pouco a partir das oito horas da manhã o Matheus estará com o Giovanni aqui também, trazendo todas as informações para você que se liga na programação do Som e Café News. E você vai mandando o seu recado aí 99830 9300. Daqui a pouco nós vamos estar abraçando a nossa audiência, pessoal que está participando com a gente no 99830 9300. Em nome dos amigos da Mapa Lar, para você conhecer o novo mapa dos melhores imóveis de Chapecó, a Mapa Imóveis é Mapa Lar agora, hein? A mesma seriedade e experiência de mais de vinte anos e também é a a paixão em atender e também de cuidar das pessoas, né? Acesse o site mapalar.com.br, mapalar.com.br e conheça as ofertas do loteamento Colina Verde, Casa do Construtor, onde você encontra tudo em aluguel de equipamentos para construção, jardinagem e limpeza, Casa do Construtor na General Osório 1290D, telefone 3323 6310. Bom dia, ótimo dia, Rodinei da linha Caravaggio, vocês fazem um ótimo trabalho, tem alguma notícia a respeito do copete do Santos? Não, estamos no aguardo também, viu Rodinei? Daqui a pouco, a partir das oito, as informações do esporte aqui no Som e Café News. Deveriam registrar a venda desses sprays de tintas nas revendas com CPF na nota, diz aqui o nosso ouvinte, o Everton. O problema, eu não sei, Orice, esses negócios aí para pichação, essas tintas spray, você encontra em qualquer mercado, é somente em lojas especializadas, lojas de materiais de construção também. E se eu não saberia dizer. Porque não é feito para pichar, né, Orice? A tinta é feita para pintar, para o pessoal utilizar na obra, para fazer pintura. Isso. Pinturas de janela, detalhes assim, né? Mas o pessoal, então é difícil, mas... Ou então vamos fazer um curso de desenho. Desenho, é isso aí, pessoal, vamos fazer um curso de desenho. Bom dia, pessoal, roda uma música Iori, do Amadão, é só brincadeira. O nosso ouvinte, o Ivânio Alberti. Valeu, Ivânio, um grande abraço para você nesta brincadeira aqui épica do Som e Café News, né, a respeito de tocar música aqui. E nós temos o neto que já responde na hora aqui, quando o pessoal pede. Vai dar! Não vai dar! Ah, então tá bom, tá esclarecido, já entendemos. Bom dia, galera do Som e Café News, o Vanderlei Lemes do Zanrosso. Ah, tá certo, Vanderlei, nós já encaminhamos aqui o seu contato ontem, né? Conversei com você ontem no final da tarde, já repassei, ele ganhou um prêmio aqui, já repassei o contato lá para o Giovanni, vai entrar em contato. A Eli Tozeto, participando do sorteio da Dom Bosco, aqui também com a gente. Pessoal, de novo, confusão a respeito da IFAP, que não tenha mais. Acho que é outra coisa para desviar dinheiro, assim como muitas outras coisas. Tá dizendo aqui o nosso Julcimar Fachini, assim como decoração natalina, tá dizendo assim aqui o nosso ouvinte, que está aqui dando a sua opinião também. Na escuta do Som e Café News, o Ademar Guti. Câmbio, bom dia pra você, Ademar. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do amigo. E um bom dia todo especial aqui também pro nosso ouvinte, o Arinei Lampunhane, que está acompanhando a programação do nosso Som e Café News. Inclusive, o Diego pode buscar atualizar essa informação aí com o pessoal dos bombeiros, pessoal da polícia, porque o Arinei Lampunhane passou uma informação hoje às seis e quatorze da manhã, que ele estava passando aí nas proximidades da rodoviária. Ele identificou aqui como uma rua antes da rodoviária. Ele passou seis e quinze da manhã e tinha um acidente, né? Um carro que bateu num poste. Segundo ele, nesse momento que ele passou lá seis e quinze da manhã, os bombeiros estavam no local atendendo essa ocorrência. Então, daqui a pouco, nós vamos buscar essa informação pra ver aí se foi apenas danos materiais, enfim, o que aconteceu nesse caso também. O Ozeias tá no bairro Vila Real. Ori, preciso da ajuda de vocês. Tem duas lâmpadas que estão apagadas na esquina da Avelina, da Avelino Afonso Gasparetto, com a professor Santo Rossetti. Então, nós vamos repassar aqui a sua demanda, viu? Pessoal do Vila Real, o Ozeias do telefone meia nove 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 cinco. Já estamos repassando a sua demanda para o órgão responsável, tá bom? Ozeias, muito obrigado pelo seu recado e pela sua participação. Pessoal, também estamos com uma lâmpada queimada aqui na rua Recanto dos Verdureiros, no Vila Real também. Lerides, do telefone trinta e um cinco três, que mandou essa informação. E um grande abraço também pra nosso ouvinte aqui, a Mara Luce Santa Catarina, que tá dizendo parabéns pelo programa. Eu acompanho todos os dias. Bem que faz. Bem que faz. Ori, como se comporta o tempo nesta nesta sexta-feira aí pra o pessoal que tá pensando em sair pra viajar, esse fim de semana chegando, como vai ficar o tempo? O tempo ele está meio peralta, né? Ele não está se comportando muito bem. Havia a previsão de de instabilidade com chuva para ontem, hoje também essa instabilidade, essa previsão de instabilidade, porém, eh, temperaturas se mantêm eh estáveis, né? Não teremos aquele frio intenso, porém a temperatura máxima continua aí não passando dos vinte e seis graus durante o dia de hoje. Pra amanhã sábado também tem essa instabilidade prevista, sempre entre tarde e noite, ontem até a nebulosidade teve um aumento grande ontem, pelo menos em boa parte da cidade de Chapecó, pensei que ia vir mesmo a chuva, mas não veio. Temperaturas entre quinze e vinte e dois graus pra hoje, entre dezesseis e vinte e cinco graus pra amanhã sabadão, entre dezoito e vinte e quatro graus também para o domingo. Tanto pra hoje, pra amanhã sábado e pra domingo, não estão descartadas aí pancadas de chuva rápidas e isoladas, um volume bem, eh, não é tão significativo, mas estão previstas essas pancadas de chuva rápidas e isoladas. A segunda-feira também deve começar, eh, com algumas pancadas de chuva e temperaturas entre doze e vinte graus. Essa previsão pro final de semana também, qualquer alteração a vai repassar pra você que se liga aqui na Oeste Capital. Muito bem, Ori Rodrigues, tá aí então os detalhes da previsão do tempo com o Ori Rodrigues aqui pro pessoal que tá participando e também perguntando a respeito disso. Um abraço pra Adriana Pinheiro, que diz uma boa sexta-feira e o vídeo ali parecia que estávamos assistindo um filme de ação mesmo. Daqui a pouco nós vamos trazer essa informação que aconteceu eh lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, eh, o veículo que foi abordado eh na BR-282, aliás, o material estava num num carro, né? De São Miguel do Iguaçu, mas foi abordado na BR-282 em Iraceminha e houve toda aquela perseguição. Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto, dessa apreensão de cigarros e também doze mil e quinhentos maços, mas o mais impressionante são as imagens, né? Da perseguição da polícia, daqui a pouco nós estaremos repercutindo pra você que nos assiste no nosso Facebook Live. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, pra você que está acompanhando a programação do Som e Café News, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui em nome dos amigos da Demarco Renault, seminovos Demarco, onde você encontra o que procura, taxas a partir de zero noventa e nove por cento, procedência, carros de único dono e garantia de concessionária, as melhores condições pra você, eh, você encontra pra adquirir o veículo seminovo na Demarco, confira pelo site demarcoveículos ponto com ponto BR ou vá pessoalmente, né? A Demarco Renault fica nos autos da Fernando Machado em Chapecó, na antiga Chevrolet, telefone três três oito dois doze cinquenta e sete, Demarco Renault, nós somos o trânsito sete vinte e cinco, voltamos já. Recado pra você ligado aqui no Som e Café News também, a Cisar convida aí para a FEISA dois mil e dezenove, feira que acontece até o dia cinco de maio em Sarandi, um abraço aí a todos os amigos também da cidade de Sarandi e do trajeto que leva até a cidade de Sarandi aí que pessoal que faz o trajeto aí, principalmente no seu veículo, na sua bolé, consegue acompanhar a programação do S-Capital sempre e para os ouvintes da rádio tem ingressos VIP para o show desse sábado dia quatro de maio em Sarandi com o João Bosco e Vinícius. Então mande aí o nome completo pro noventa e oito trinta noventa e três zero zero, você coloca aí o nome completo mais FEISA e você tá participando do sorteio aqui na programação, ok? Recado também dos nossos amigos do Supermercado Albert e as ofertas para esta sexta-feira, nome ao amigo Ney, aquele abraço pra você e toda a sua equipe. Pra hoje sexta-feira tem chuleta da paleta por doze e noventa e sete o quilo, cerveja Brambo Skol trezentos ml um e sessenta e cinco, salsicha nobre pacote com três quilos por catorze e noventa e sete, paleta suína com pele seis e oitenta e sete o quilo, leite realta dois e quarenta e sete, também tem lava roupas ou multiação dois quilos por catorze e noventa e oito. Não deixe de aproveitar essas e mais de cem ofertas que esperam por você no Albert do Passo dos Fortes, aquele da Rede Aliança e também o patrocínio aqui até às oito horas da manhã por conta da Disapar Suprimentos Industriais, ferramentas adequadas e suporte técnico, melhor custo-benefício pra você na Disapar, todas as soluções para o seu negócio, telefone três três dois um zero oitocentos três três dois um zero oitocentos farmácias popular, mais de seis lojas em Chapecó, você pode encontrar na Benjamin Constant, o oito três e no centro, no três três dois três noventa e um dez e também na rua Condá, catorze noventa e no Presidente Médici, no três três dois nove vinte e oito sessenta e cinco. Casa dos rolamentos, abraça aí pro nosso amigo Mário, Michel, dona Ana, Eliane, enfim, a toda essa equipe aí da Casa dos Rolamentos, há mais de quarenta anos a Casa dos Rolamentos em Chapecó, pra você da Oficina Mecânica, Automotiva, Agrícola, Industrial, Rolamentos, Retentores, Correias e Mangueiras, telefone três três dezenove vinte e nove zero zero, GOB, materiais de construção, abraça e o nosso amigo Antônio, toda a equipe também, GOB na Fernando Machado, próximo ao Shopping, três três dois quatro zero um quatorze, tem pra você aí toda a linha de fogões, a lenha, churrasqueiras, nareiras, acessórios pra montagem com preços e prazos especiais na GOB e nós voltamos em instantes com mais Som e Café News. Som e Café News. Dezenove graus, a temperatura agora sete e vinte e oito. Na hora de construir ou padronizar sua calçada em vista na melhor qualidade, resistência e acabamento, a Ecolage tem produção própria de peivre e blocos de concreto com selo de qualidade ABCP, consulte a Ecolage e faça o seu orçamento. Ecolage três três dois nove zero zero cinquenta e cinco e nove nove um dezenove setenta e cinco setenta e cinco. Passe na DM Auto, a maior concessionária Chevrolet de toda a região e viva a emoção sobre rodas. Amplo estoque de zero quilômetro a pronta entrega e uma completa linha de seminovos revisados com qualidade e procedência garantida. Troque seu carro com a DM Auto e leve pra casa toda a tecnologia de um Chevrolet, a marca líder absoluta de vendas no Brasil. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e ofertas exclusivas. DM Auto Chevrolet Emoção sobre rodas em Chapecó no Alto da Getúlio. Três três dois um cinco 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 cinco. Use o cinto de segurança. O presente que a sua mãe vai amar está aqui na Nery Calçados e Confecções. Calças jeans dez vezes de seis e noventa e oito. Casacos de lã batida com parcelinhas a partir de nove e noventa mensais. Couture no feminino dez vezes de nove e noventa. Atenção para a oferta inédita da Nery Calçados e Confecções para o Dia das Mães. Todas as botas da coleção dois mil e dezoito com cinquenta por cento de desconto. Ficando pela metade do preço. Crediário facilitado Nery em até dez vezes pelo preço da etiqueta. Nery Calçados tem um papo perfeito. Ao lado do Banco do Brasil, Centro de Chapecó. Ah, ele é uma paixão nacional. Não, não tô falando de futebol. Tô falando de café. É, um cafezinho melhora o humor, aproxima as pessoas, dá aquele gás pra começar bem o dia no trabalho. Aliás, pra muitos, café e trabalho são inseparáveis, né? Um cafezinho vai bem a qualquer hora. E se for café, chocolate, caputino, essência da Brasitalia, então? Brasitalia, máquinas e café. Três três dois nove três meia oitenta. Chapecó. Sucesso não é chegar e sim não parar. Faça a pós-graduação Unopar e tenha um mundo de possibilidades em suas mãos. Conte com a Unopar para alavancar sua carreira profissional. Escolha dentre as mais de cem opções de cursos de pós-graduações da Unopar. Na Unopar, você vai concluir a sua pós-graduação em até seis meses. Escolha evoluir ainda mais. Matricule-se agora em portal pós ponto com ponto BR barra Unopar sem taxa de matrícula. Mais informações nos polos da Unopar de Chapecó, Chaxim, Quilombo e Xancherê. Momento BRDE. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE atingiu a marca de duzentos milhões de reais na contratação de financiamentos pelo programa BRDM Municípios. De janeiro de dois mil e dezoito até trinta de abril deste ano, foram contratados mais de cento e quarenta e nove milhões e seiscentos mil reais em financiamentos com recursos do FGTS e mais cinquenta e um milhões com recursos do BNDES. Na última semana de abril, a Prefeitura de Lauro Miller assinou o contrato de financiamento de mais de cinco milhões para projetos de mobilidade urbana para a pavimentação de dezessete ruas. O projeto inclui, além das pavimentações, drenagens calçadas com acessibilidade, arborização e a reformulação de uma praça no centro da cidade. Segundo o presidente do BRDE, Neuto Fausto de Conto, ao financiar municípios, o BRDE tem a certeza de que está financiando a melhoria da qualidade de vida da população. Oeste, oeste, capital, tal, AFM da galera. Economize adquirindo qualidade. A Express Auto Center presta serviços de mecânica, suspensão, freios, geometria digital, balanceamento, recuperação, soldas e pinturas especiais em rodas. Serviços executados por profissionais experientes que garantem a segurança no seu veículo. Palhetas, amortecedores, pastilhas e discos de freio com descontos super especiais. Conforto e segurança pelo menor preço. Express Auto Center 33310500. Apartamento 2 dormitórios no centro de Chapecó é no edifício Kennedy. Planta inteligente com espaços integrados e ampla área de lazer. Entregue, imobiliada e decorada. Negociações facilitadas direto com a construtora ou com financiamento no banco de sua preferência. Negocie com apenas 10% de entrada. Acesse gcaempreendimentos.com e invista em um GCA. Para construir, para reformar, você tem mais vantagens com a Rede Construião. GOB Materiais de Construção tem toda a linha de fogões a lenha, churrasqueira, lareiras e acessórios para montagem com preços e prazos especiais. Em Chapecó, no bairro Bela Vista. GOB Materiais de Construção. Telefone 33240114. Rede Construião. Oeste Capital. A FM da galera. É popular porque é de todos e está sempre com você. É cuidado, é carinho, é o nosso jeito de ser. Farmácia Popular. Desconto em cima de desconto. Quanto mais você compra, mais você ganha. Creme Dental Colgate Clean Mint Kit. Com duas unidades, R$ 7,99 cada. Sabonete Dove Original 90 gramas, R$ 1,95 cada. Farmácia Popular em Chapecó, mais de seis lojas. É na farmácia mais pobre da cidade. A Casa nos Rolamentos de Chapecó é distribuidor de peças industriais, automotivas e agrícolas. Completa linha de rolamentos e acessórios como buchas de fixação e mancais, retentores, correias em V e sincronizadoras, mangueiras em PVC e borracha, vedação e isolamento industrial, como gachetas e papelões hidráulicos, selos mecânicos, acoplamentos, anéis e pinos elásticos. Casa dos Rolamentos, na Getúlio, próximo ao Corpo de Bombeiros, 3319-2900. Armeria é a melhor opção para lazer, segurança ou competição. Produtos e serviços da mais alta confiança, dê um chega pra lá, não tenha insegurança. Asserte o álbum, procure a Armeria. Qualidade sem igual, tem tudo o que você precisa. Tem treinamento especializado, munições, acessórios, tudo em vestuário. Armeria, criando o uso consciente da arma de fogo. Armeria. Oeste Capital FM. Marco, te tratei como um filho e você me apunhala. Madame People, eu não entendo. Carro novo de seis em seis meses e não entende. Mas meu Ford tem cinco anos, é que eu faço sempre a revisão. Mamma mia, Tony, cancela o veneno. Do People. Tarde demais. Revisão preço fixo forte, seu carro novo por mais tempo. Em Chapecona, Ford Esperandil, três três dois um setenta e cinco zero zero. E Xancherê, três quatro quatro um oitenta e oito zero zero. Passa revisões em seu veículo regularmente. Base coisas, infinitas possibilidades. Encontre os produtos que você precisa para organizar a sua casa, cozinhar, arrumar o seu jardim e concluir seus projetos. Faça você mesmo. Desde utilidades domésticas até ferramentas, equipamentos de proteção individual e presentes. Produtos para adultos e crianças. Venha conhecer e aproveitar os melhores preços da Base Coisas. Na Gedulio Vargas, duzentos e vinte e sete, perto da Pasteca. Base Coisas, infinitas possibilidades. Som e Café News. Som e Café News. E volta no Oeste Capital, vinte e quatro para as oito. Agora com o recado da GCA Empreendimentos. Você quer morar entre as principais avenidas de Chapecó, próximo ao Colégio Dinâmico e Bom Pastor? Pois então, o Residencial Araucária Elegance é a sua melhor opção. Não perca as últimas unidades deste empreendimento. Araucária Elegance, mais um empreendimento com o padrão de qualidade GCA. Acesse gcaempreendimentos.com e confira. Express Auto Center também com a gente. O recado é o seguinte. Promoção de pneus Pirelli, duzentos e cinco cinquenta e cinco R dezesseis por apenas duzentos e noventa e nove unidade. Rode com segurança. A escolha é ideal para um ótimo equilíbrio entre desempenho e conforto para o seu carro na Express Auto Center. Três 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 um zero quinhentos. Três 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 um zero quinhentos. Lembrando aí, próximo a Eco Parque entre Getúlio Vargas e Nereu Ramos. E ainda para você, é o seguinte. Você que precisa de informações aqui da Oeste Capital, departamento comercial, rádio dicas para anunciar, enfim. Três três meia um trinta e um trinta. Três três meia um trinta e um trinta. Então telefone, é um novo telefone no departamento comercial aqui da Rádio da Galera. Vinte e três para as oito, Marcinho Sam. Muito bem, estamos de volta com o nosso Som e Café News aqui em nome dos amigos da Armeria Armas. Especializada na venda de armas e munições e toda a linha de produtos táticos. Agende já o seu treinamento com os instrutores de tiro lá da Armeria Armas. Ligue três três meia um nove oito nove oito. Armeria Armas na Getúlio Vargas em frente à Casa Castor em Chapecó. Bom, nós falamos no início aqui a respeito do não acontecimento ou do cancelamento, a suspensão da realização da EFAP 2019. Demos um apanhado aqui a respeito da situação, né? O Diego Antunes, se estiver com a gente, pode nos auxiliar porque nós vamos, dentro desse contexto, trazer as informações aqui que foram repassadas também pelo Luiz Augusto Gemelli, que é o presidente da SAC, né? Que seria a organizadora da EFAP 2019. Diego, sete e trinta e oito. A SAC que realizava as edições anteriores até que, a partir de certo momento, o poder público passou a fazer a realização da feira, né, Diego? Sem dúvida. Salvo engano, foi até mil novecentos e noventa e sete onde a SAC veio, né? Desde a primeira EFAP até noventa e sete, veio realizando a feira. E aí, a partir de noventa e sete, nós tivemos o poder público ficando à frente de todas as demais edições, dali pra frente, de toda essa expo-feira que se transformou num marco, né, pra o município de Chapecó com relação à questão de amostra, né, de turismo, de setor de comércio, indústria, prestação de serviços, enfim, a agropecuária principalmente, né, que foi um dos fortes aí da feira e até que em 2018, né, o poder público então, de certa forma, abriu mão ou passou novamente aí para o escopo da SAC pra que ela pudesse, é, novamente retomar a execução da EFAP. Coisa que vinha sendo esperada por muita gente, inclusive, né, sobre essa possibilidade, mas que acabou então não se confirmando mais, o que acabou sendo relatado conforme a gente vai ouvir agora. Você pode chamar aí, Marcinho, você tem aí todas as entrevistas aí separadas com relação ao que falou o presidente da SAC, o Luiz Augusto Gemene. Muito bem, Diego. Diego, você que realizou esse trabalho ontem com o Luiz Augusto e a gente vai saber com imagens do Luiz Augusto falando no nosso Facebook Live, é, o motivo, né, o motivo do cancelamento da EFAP 2019, Luiz Augusto Gemene, presidente da SAC. O cancelamento da EFAP 2019, ele começou com um parecer jurídico do procurador do município dizendo que, como foi feito o processo de escolha da SAC, esse ano, pra desenvolver e gerir a feira, é, traria problemas e entraves jurídicos, tanto para a SAC como para a administração municipal. E ele demonstrou essa preocupação no Conturo e os conselheiros cancelaram o espaço que já havia sido, dito que a SAC iria assumir e fazer a feira. Então, na resolução 599, foi reservado o espaço do Parque Tancredo Neves, bem como a feira EFAP para a SAC efetuar. Então, a partir desse parecer, criou dúvidas jurídicas e administrativas que, como não há mais tempo hábil para nós suplantar essas divergentes ou essas dúvidas, nós vamos buscar outras alternativas junto ao Poder Público Municipal para que isso seja superado. Muito bem. E a gente, o Diego também, perguntou ao Luiz Augusto Gemeli quais são os pareceres jurídicos que impediram, né, que impedem a realização da feira. Segundo o que pude apurar com o procurador, o procurador questionou a, vamos dizer assim, a postura do prefeito até em fazer duas audiências públicas, dizendo que essas audiências não teriam uma validade, não estava de acordo com a legislação de licitações ou legislação de que otorgaria um ato do município. Inclusive, ele trouxe uma lei de 1984, da qual a prefeitura tinha autorização da Câmara de Vereadores para realizar a feira EFAP, dentre outras centenas de feiras que o município participa, mas que essa lei, segundo o procurador, seria um embasamento legal para a prefeitura ter uma espécie de poder de mandar na feira. Primeiro era a questão da marca EFAP, essa marca EFAP foi dirimida, as dúvidas. A marca EFAP é da prefeitura de Ponta Grossa, já registrada no registro de marcas e patentes, então não é da prefeitura de Chapecó. Muito bem, está aí alguns esclarecimentos. E para a gente fechar esse assunto aqui com o Luiz Augusto Gemeli, presidente da SAC, a respeito de como fica a situação das empresas, do pessoal que é parceiro, que já tinha interesse, alguém que já tinha reservado espaço, como fica essa situação? Na verdade, nós estávamos buscando os patrocinadores, nós tínhamos já quatro patrocinadores Master e cerca de cinco a seis patrocinadores, que são os Júnior, né? Bem como 50% dos espaços internos já pré-vendidos, né? É conversado para venda, faltando efetivamente o ato oficial para nós poder fazer um contrato e ter as responsabilidades jurídicas e administrativas que um contrato entre as partes tem que ter. Então esse contrato não foi feito, foram feitos somente agendamentos de espaços, né? E nós agora estamos agradecendo, cada um pessoalmente por e-mail e alguns que nós pudermos, nós vamos visitar pessoalmente para agradecer para uma próxima parceria no futuro. Muito bem, está aí as palavras, né? Estão aí as palavras do Luiz Augusto Gemeli, presidente da SAC, falando a respeito dos motivos do cancelamento da IFAP 2019. Então nós não teremos a feira e vamos aguardar aí os próximos anos, né? Diego, existe uma perspectiva aí da SAC buscar a organização nos próximos anos, essa conversa com o Poder Público. Como fica essa situação aí para as possíveis próximas realizações da IFAP, Diego? Olha, o pessoal vai se reunir entre a SAC e o Poder Público para que seja, enfim, tomada uma medida acerca aí de organizar as próximas edições ou saber sobre quais as alternativas existentes para os próximos anos conforme o Gemeli passou. E em nota da Prefeitura, a Prefeitura diz o seguinte, que a administração municipal informa que já foi agendada para o dia 10 de maio uma reunião com o grupo de entidades que compôs a Comissão Organizadora da IFAP de 2017 para que juntos possam analisar quais os encaminhamentos serão dados com relação à feira. A reunião agendada ainda no início da semana faz parte dos procedimentos adotados pela administração para definir de maneira conjunta com as entidades o melhor projeto e encaminhamento para as futuras edições da feira. Essa é a nota da Prefeitura aqui de Chapecó com relação à IFAP, que 2019 não será realizada, segundo informou a SAC Sociedade Amigos de Chapecó. Muito bem, Diego Antunes, muito obrigado aí pelo auxílio e independente dos motivos, enfim, o caso é que não teremos a IFAP em 2019. Você pode opinar também o que você acha a respeito disso, a gente vai atualizando informações e mais informações que vão chegando também a respeito deste caso, a gente atualiza aqui. Obrigado ao Diego, daqui a pouco volta o Diego Antunes com mais informações e assim que tiver informações, Diego, pode nos acionar aqui preferência para você que está ao vivo das ruas de Chapecó com a nossa unidade móvel forte atacadista. Para os amigos da Equipa Car, falando com você que está aí ouvindo a programação do Sonho Café News, precisa trocar o escapamento do seu carro? Então passe na Equipa Car, lá você encontra toda a linha de escapamentos originais e esportivos com o melhor preço, colocação gratuita e ainda um ano de garantia. Equipa Car Escapamentos, na rua Fernando Machado, 3322-4463, é o telefone. E também os amigos do Pão de Alho Santa Massa, compre no supermercado da sua preferência e leve para casa o mais saboroso Pão de Alho. Cremoso por fora, aliás, crocante por fora e cremoso por dentro. Esse é o Pão de Alho Santa Massa. Se você não tem aí no seu estabelecimento comercial, ligue para o Emílio, 99836-7878-Santa Massa. Esse muda o seu churrasco. E também os amigos da MHNet, falando com você que quer internet fibra ótica de qualidade, para assistir filmes, assistir séries, jogar, curtir, compartilhar, sem travar, internet fibra ótica com a qualidade que você precisa para a sua casa, para a sua empresa, o melhor é MHNet. Ligue no 3199, 3199 ou no site mhnet.com.br. Fale com o pessoal da MHNet, tem um plano sempre que se encaixa na sua necessidade. MHNet, feliz é quem usa. 7h46 agora, nós temos uma imagem no nosso Facebook Live que a Jenny vai colocar para a gente, que é uma revolta da nossa ouvinte, a Cate. Ela está dizendo assim, em frente à Secretaria da Saúde, essa imagem aí, Ori, ela diz que tem uma placa indicando que esse local é exclusivo para motos. E aí está ali, está ali o bonitão. Eu acho que todas aquelas da placa para trás ali, Ori, é para motos. Ela diz que informou a guarda municipal já a respeito desse caso. Será que esse pessoal não aprendeu na hora de fazer a CNH? Mas não tem... tem a placa, tá? Isso aí é... Tem a placa, a placa está ali na frente. Não tem a risca ali. Pois é, a risca, Cate. Não aparece a risca, mas tem a plaquinha ali. Se você subir um pouquinho a imagem, do lado da primeira moto ali, à esquerda, nós temos a placa. Aí, está aí. Então, está aí. Segundo a nossa ouvinte, a placa indica apenas para a moto. E está aí uma revolta aqui da Cate, que está mandando esse recado para a gente. Segundo ela... Às vezes tem a placa do idoso ali também e não tem escrito no chão ali. No chão, é. Aí o cara fica, mas será que é aqui ou é do lado? Será que não é, é. Mas aqui... Mas geralmente é na última ou na primeira da quadra, né, Ori? Para idoso ou para deficiente. Geralmente é na última. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes tem no meio da quadra também. Pois é. Então, vamos ficar atentos. Muito obrigado, Cate, que mandou essa imagem para a gente aí. Tudo bem, Irami? É humilde opinião. É bom que não tenha mesmo a feira, falando aqui a respeito da IFAP. Já é uma tortura psicológica ir e vir do bairro IFAP. Imagina como ia ficar. A Elisânia Beatriz Citadela de Guatambu. Eu acho que ela se refere a respeito desse ano nós termos também as obras, né, que acontecem lá naquela região e deverão se estender, né? Com certeza vão se estender aí até o mês aí onde seria realizada a IFAP. É, acho que eu sei porque cancelaram a IFAP. Não tinha tinta suficiente para pintar as muretas da Tílio Fontana. Está brincando aqui o Jusimar. Muito obrigado pelo bom humor dos nossos ouvintes aqui, que nos fazem companhia também no nosso Som e Café News. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Pessoal, ótimo dia para vocês, beleza? Beleza, Nelson. Muito obrigado pela tua companhia também aqui com a gente. Bom dia, pessoal. O Ademir de Chaxim está dizendo assim, ó. Ah, aqui compra essas tintas em qualquer lugar, até nas lojinhas de R$ 1,00, está dizendo ele. Falando ainda da questão dos pichadores. Ori Rodrigues, acidente de carro e moto na rótula do Bradesco Jardim América. Bradesco Jardim América. É próximo ao Copiosque, né? Ah, tá certo. Tem o Bradesco ali. Sem vítima grave, aparentemente. Trânsito lento está informando aqui. Informou, era 7h25. Nesse horário, o trânsito lento ali... Já é normal, né? O Beto. Beto. Muito bem. Então, você que está aí na região aí da... Ali é Atílio Fontana ainda ou já é São Pedro, Ori Rodrigues? É, já é São Pedro. Atílio Fontana depois da... Agora não tem mais a rótula da BRF, mas dali para lá. Para lá, sentido EFAP. Atílio Fontana ali para cá, São Pedro. São Pedro vai até lá. Então, São Pedro aí nas proximidades do Popiosque, do Bradesco Jardim América. Um acidente que aconteceu agora há pouco envolvendo carro e moto. O pessoal deve estar prestando atendimento e por isso o trânsito está lento. Olha só. Essa aqui nós já recebemos faz uns três meses hoje. É um pouco de exagero, mas é mais ou menos isso, viu? O Sinaleira da Uruguai com a Getúlio não está funcionando. De novo. De novo, é isso aí. De novo. De novo ou ainda não está funcionando? Daí o recado do Edmarcos Bianchi. É, eu acho que ainda é o termo mais adequado. Bom dia, Elisete Altuati do Belvedere. Gostaria de participar do sorteio. O programa é muito bom. Escuto todos os dias. Muito obrigado. Bom dia, Marcinho e Cabelo. Alguns pinos na EFAP. É o Andrei que está ouvindo a gente. Grande abraço, Andrei. Quem mais está com a gente aqui mandando o recado? Bom dia, bom dia, pessoal do Som e Café News. Há outro ouvinte informando a respeito do semáforo da Getúlio Vargas com a Uruguai que fica piscando no amarelo o tempo todo. Obrigado. O Juradelli que mandou o recado aqui para a gente, também compartilhando a sua informação. Bom dia, Marcinho. Meu nome é Pâmela. Eu gostaria de saber como posso conseguir uma lombada na minha rua, pois a prefeitura fez o asfalto, mas ninguém respeita. Já foram dois cachorrinhos atropelados aqui e daqui a pouco pode ser uma criança. Estou com medo. Vocês podem me ajudar? É na rua Aguir Fernandes Durel, no loteamento Esperança, no bairro EFAP. Pâmela e todo o pessoal lá do loteamento Esperança estão muito felizes com a questão da pavimentação, que facilita muito a vida das pessoas, inclusive na questão de você chegar em casa, não ter aquele barral. Mas o problema, e nós tivemos esse caso há pouco tempo, quando nós tínhamos ainda o endereço antigo da West Capital na 7 de setembro, alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, que foi feito o asfalto, a pavimentação do final da rua 7 de setembro, ali no bairro paraíso, nos autos ali da 7 de setembro, onde nós temos, ali pela região onde reside Diego Antunes, inclusive, né? E ali tem uma reta, né? Pra frente do CTG ali que o pessoal fazia pega direto. E aí, o que foi feito ali? Foi colocado uma lombada eletrônica pra poder controlar. Porque, olha, o pessoal tá acostumado na estrada de chão, tem que andar 10 por hora ou no calçamento, né? É bastante problemático, geralmente, o calçamento também, né? Tem que andar mais ou menos na manha, tranquilo, e aí quando vem o asfalto, o pessoal se aproveita. Então, a gente vai encaminhar aqui, ó, a demanda da nossa ouvinte do 6217, a Pâmela, lá do loteamento Esperança do Bairro Efap, pra uma lombada, né? Uma lombada pra facilitar a vida aí e evitar maiores problemas, até porque já tivemos dois animaizinhos atropelados lá. Muito obrigado pelo seu recado, viu, Pâmela? Estamos encaminhando aqui a sua demanda também. Pessoal, a Elisandra Alessi Poli mandando abraço. Ela disse que é mãe do Guilherme Cauã e a mãe, Geni Fátima Alessi, pessoal, que tá ouvindo a gente participando aqui dos sorteios. Um abraço pro casal Luciano Mortari e Dulce Rubim, que estão lá em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Ori, vamos com o Flávio Carvalho, que traz informações pra gente aqui na programação do Sonho e Café News, antes do intervalo, a respeito de uma apreensão de 12 mil maços de cigarros. Eu acho que é a mesma da imagem que a gente vai reproduzir, mas enfim, daqui a pouquinho nós vamos trazer imagem também a respeito da perseguição e de uma apreensão de cigarros. E o Flávio Carvalho traz a informação agora, Flávio. Sete pras oito. Olha, a Polícia Rodoviária Federal ontem, em uma ação realizada na BR-282, região de Iraceminha, apreendeu mais um carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ao todo, cerca de 12 mil e 500 maços de cigarro foram apreendidos de uma caminhonete, uma picape Fiat Strada com placas do estado do Paraná. O veículo seguia pela rodovia quando desobedeceu uma ordem de parada dada pelos policiais e o motorista desta picape passou a empreender fuga em alta velocidade. No intuito de tentar abordar ou parar o veículo, os policiais usaram sistemas para furar os pneus desta utilitária que, mesmo com o pneu furado, continuou em fuga. O contrabandista, inclusive, utilizou mecanismos para dispensar grande quantidade de fumaça, a fim de tentar inibir a aproximação dos policiais ou até mesmo de despistar os policiais que estavam em acompanhamento pela BR-282. Fato é que este contrabandista, após alguns minutos, enfim, aí de fuga, acabou abandonando esta utilitária em uma estrada rural no interior de Iraceminha e embrenhou-se em meio a um matagal não sendo mais localizado. Toda a mercadoria, bem como o veículo utilizado no transporte deste contrabando, foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal e da região aí de Dionísio Serqueira, onde lá foram dados os devidos procedimentos cabíveis. Muito bem, você está acompanhando neste momento, você que está aí ouvindo a gente, acessa o Facebook da Oeste Capital FM, nosso Facebook Live, nas nossas páginas também, você está acompanhando as imagens dessa perseguição, é a câmera que fica no carro da polícia, na viatura, né, Ori Rodrigues? E captando as imagens. Como disse o Diego, essa Fiat Strada lá de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, que não obedeceu a ordem de parada na 282, aí na região de Iraceminha, e aí começou a perseguição. E a polícia utilizou aí do uso de dispositivo para furar os pneus, Ori, o chamado cama de faquir pelos policiais. E mesmo, como disse o Diego, com o pneu furado, o pessoal, o motorista continuou a fuga pela contramão, pelo acostamento, pegou a estrada rural. Você está vendo aí, né, os pneus furados, as imagens nesse momento? E também fez uso de um... Olha só, Ori, a fumaça que a gente vê ali é um dispositivo que o cara tinha na caminhoneta, algum aparelho para despistar a polícia. Então, você vê como... Você pode ver, ó... Ou não, né? Pelo menos aqui está na matéria, mas... Mas, pelo menos, a gente fica pensando, né? O que o pessoal faz para poder fugir da polícia. Então, nós tivemos os pneus furados da polícia, como estamos acompanhando agora no vídeo aí no nosso Facebook Live, ó... Exatamente, o dispositivo de fumaça, como descreve aqui a matéria, né? E aí, dificultando o trabalho da polícia, por quê? Porque o trânsito é muito... A BR-282, né? Trânsito intenso, e aí... Que coisa! Poderia ter ocasionado até um acidente, algo maior, né? Mas, ponto para a polícia, 12.500 maços de cigarros apreendidos nesta... Mas tinha uns 4, 5 desses negócios de fumaça, né? Porque, pelo vídeo, tem várias ocasiões do vídeo em que ele dispersa essa fumaça, né? E fora isso, nossa, mas como valioso, né? Os caras fazem cada coisa para escapar, e que pena que não foi pego, né? Pois é. E nesse matagal, será que não tinha ninguém com uns cachorros bravos, alguma coisa aí, né, cara? Pegasse um touro bravo aí numa cerca dela, pensou, cara? Rico, mas aí, você vê, olha só, tinha cigarro nessa picape. E certamente esse cara aí vai ter que fazer outra viagem para pagar essa. É. Provavelmente essa picape aí proveniente de furto, geralmente é assim, né? Que daí o pessoal não se importa em largar o carro e fugir a pé, né, Ori? Mas, sem dúvida, Ori Rodrigues, 12.500 maços de cigarro é um prejuízo muito grande para esse pessoal que abastece. E como dizia o nosso... Tem mercado consumidor, tem alguém para entregar a mercaderia. Como dizia o nosso saudoso Rafael Hensel, mafumam, né? Mafumam o povo, né? Que coisa, hein? E a gente sabe, né, que a polícia prende um aí e passa cinco, seis ou mais, né? Mas, parabéns para a polícia, como a gente costuma dizer aqui, ponto para a polícia. Muito bem, você acompanhou aí as imagens do nosso Facebook Live, imagens dessa perseguição registrada lá na 282 em Iraceminha. Muito bem, três minutos faltando para as oito. Daqui a pouco tem esporte aqui na West Capital. Daqui a pouco, Giovanni Martinello, Matheus Montemezo, toda a equipe da West Capital falando a respeito da Chapecoense, que se prepara para jogar domingo, domingo de manhã, como diz aquela música do Marcos Ibellucci. Onze horas da manhã, Chapecoense e Atlético Paranaense, aqui em Chapecó, na Arena Condá. Antes do intervalo, abraço para a Elga Fritzen, pessoal que está no Facebook Live assistindo a gente. A Ilva e o Gelson Schneider, cada uma que só, está dizendo ela. O Marino Ferreira, bom dia, faz mais de duas semanas que não passa, aliás, faz mais de duas semanas que o caminhão do lixo passa aqui, o caminhão da coleta, mas não pega o lixo. Marino, manda o nome da rua para a gente aí, para nós encaminhar a sua demanda, tá bom? Marino Ferreira, Rui Baus está com a gente também. Bom dia, pessoal do Som e Café News. Quem mais aqui? O Simon Barbieri, manda um abraço. Falando a respeito da Chape, daqui a pouco nós vamos repercutir no quadro de esportes. Boa sexta para você também, viu? A Zélia Tonelo, Ori, perdi. Gostaria mais uma vez que anunciassem que perdi uma carteira preta com documento sem nome de Neres Carlos Trucolo. Se alguém encontrar, por favor, entrar em contato a Zélia Tonelo. Então, se alguém encontrou aí documento sem nome de Neres Carlos Trucolo, pode entrar em contato com a gente que nós vamos repassar aqui o contato da Zélia e também do nosso ouvinte do Neres aqui, tá bom? O Gilson Antônio está com a gente, a Pathy Rodrigues, Nil da Cielo, ótima sexta para todos vocês. Ivonete Oliveira também. Bom dia, galera do Som e Café News. O Gilberto Stuani, no loteamento Nil Vilas, com as luzes queimadas, na praça do loteamento Nil Vilas. Estamos repassando essa demanda também, viu, Gilberto? A Ilva e o Gelson Schneider, a Thaís e Márcia, boa sexta-feira a todos. Adriana Pinheiro, parabéns pela ação da polícia. Quem mais? A Cristiane da Silva também, ótimo fim de semana para todos. A Fabiana dos Santos e também o Diego de Paulo e Rosa, o DJ Fala, alô DJ Fala, grande abraço. Suzane Bertol e a Josi também, a Sandra Victor, todo mundo acompanhando, ligado aqui, todo mundo ligado no Som e Café News, tanto através do 93 e 3, quanto também através do nosso Facebook Live e dos aplicativos. Daqui a pouco nós estaremos abraçando mais a nossa audiência, pessoal que participa com a gente, por exemplo, pessoal do bairro Vila Esperança, diz que tem quatro postes sem lâmpada e uma escuridão só, na rua Gui Morvan Moura, em frente à Casa 13. Agradeço se formos atendidos. É a Juliana Farias Rodrigues, do telefone 7490. Estamos encaminhando a sua demanda, tá bom, Juliana? Muito obrigado. Oito da manhã em ponto, voltamos daqui a pouquinho com o esporte aqui, com a Chapecoense e as informações do Campeonato Brasileiro, a equipe mais aqui no Som e Café News. Recado para você ouvindo a rádio nesta manhã da Speed Multas, recursos de multas e trânsito, pontuação, suspensão, caçação de CNH, recuperação de CNH provisória com garantia. Se negado, institui o valor pago conforme contrato, então faça uma consulta gratuita da situação da sua CNH pelo WhatsApp, com a Speed Multas, na John Kennedy, no edifício Fernanda, aí no Pássaros Fortes. Telefone é o 3329-8884, 3329-8884, e o WhatsApp é o 984-26-1667. 984-26-1667. Lembrando ainda, é dia das mães, na nova leve, jeitinho de cada mãe está aqui, então confira esses presentes, blusão de moletom R$ 59,90, calças jeans apenas R$ 49,90, sua mãe vai adorar, pijamas de malha chane por R$ 49,90, e agora, você já tem a opção do presente, é só você parcelar em 10 vezes sem entrada. Lá em sabadão, a loja estará aberta até às 18 horas, amanhã no caso, e domingo, das 14h às 19h, lembrando o jeitinho de cada mãe, está na nova leve, no coração de Chapecó. Telebier 100% gelada, você já sabe, muita variedade de cervejas, de chope, agora também tem o chope Dala, de diversos estilos, tem o Pilsen IPA Vez, Munique Dunkel, de um litro e meio, escolha o que você mais gosta, no Telebier 100% gelada, ligue 3331-4238, e o 3322-6514, lembrando, se beber não dirija. Ainda o patrocínio, a partir de agora, até às 9h da manhã, por conta da Cedipe, clínica de diagnóstico por imagem, que realiza, ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom, raio-x, desintometria óssea, IPET-CT, na rua Marechal Floriano Peixoto, 430 O, no centro, Cedipe, clínica de diagnóstico por imagem, 3311-2700, 3311-2700, atacadão móveis, Chapecó, tudo bem, móveis para sua casa, com o melhor preço da cidade, e ainda, tudo à pronta entrega, tem painel para TV, por 199 reais, são três lojas em Chapecó, Fernando Machado, EFAP, também no Palmital, WhatsApp é o 991-804440, atacadão móveis, Chapecó, um novo jeito de comprar barato, IGMIC, sistemas de higienização, para você conferir, tem nova loja em Chapecó, confira tudo o que precisa, em produtos para limpeza, higienização, equipamentos, IGMIC, sistemas de higienização, lojas em São Miguel do Oeste, também em Chapecó, na 7 de setembro, próxima UPA do Presidente Médici, telefone ao 3323-4662, oral SIM, para quem quer abandonar a dentadura, ponte móvel, realizar o implante dentário, é só ligar no 3361-9595, ou entrar em contato pelo WhatsApp, descubra aí como fazer o seu implante, com segurança na oral SIM, nosso carinho constrói sorrisos, e também a MacDima, sua concessionária Steel, onde você encontra várias máquinas, a pronta entrega, e assistência técnica especializada, motosserra assistiu, por apenas R$ 759, em 6x sem juros, no cartão, confira a MacDima, Fernando Machado, ao lado da Fiat, telefone e WhatsApp, é o 3361-6000, 3361-6000. Som! E Café News! A temperatura em Chapecó, agora é de 20 graus, bom dia, 8 e 4. Dia das Mães, é na Nova Leve, o jeitinho de cada mãe, está aqui, vem comigo, confira esses presentes, blusão de moletom, 59,90, calças jeans, apenas 49,90, sua mãe vai adorar, pijamas de malha chane, 49,90, agora que você já escolheu, o seu presente, parcele tudo em 10 vezes, sem entrada, neste sábado, loja aberta até as 18 horas, e domingo das 14 às 19 horas, o jeitinho de cada mãe, está na Nova Leve, no coração de Chapecó. Oeste Capital. Oeste Capital. Que tal você curtir numa boa, aqueles momentos incríveis? No Motel Bem TV, aproveite duas horas, e pague somente o valor de uma hora. As melhores suítes, apartamentos e box, estão no Motel Bem TV, entre a Getúlio e a Fernando Machado, ao lado do Motel Alibi. Cada vez maior, cada vez melhor, venha economizar aqui no Forte Atacadista. Alcatra Bovina com maninha vácuo, dezessete e oitenta e cinco, café pilão damasco, quinhentos gramas, sete e quinze, cerveja Upabir, parque lata, trezentos e cinquenta ml, beba com moderação, um e noventa e cinco, fralda turma da Mônica, tripla hiper, quarenta e oito e noventa, e tenha forte do dia, peito de frango com osso copacol congelado, cinco e noventa e nove o quilo, Forte Atacadista, vinte anos de economia, o barato é estar com você. Oeste Capital FM. Nada é mais acolhedor que um sorriso de mãe, então dê esse presente a ela. A Oral Sim oferece o melhor em tratamentos, com implantes dentários, porque você mamãe, você vovó, você merece esse carinho. Nesse mês das mães, chegou a hora de abandonar a antiga dentadura ou ponte móvel. Vem pra Oral Sim. Ligue três três meia um nove cinco nove cinco e agende uma avaliação. Três três meia um nove cinco nove cinco. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Conheça a nova loja da IGMIC Sistemas de Higienização em Chapecó e confira tudo o que você precisa em produtos para limpeza, higienização e equipamentos. Tem toda a linha para limpeza com alto rendimento, profissional e doméstica, linha de suportes, dispensers e equipamentos, com vendas no atacado e varejo. Conheça a nova loja em Chapecó ou Ligue três três dois três quatro meia meia dois, que a IGMIC Sistemas de Higienização. Lojas em São Miguel do Oeste e Chapecó, na rua sete de setembro, ao lado da RIC TV. Na R1 Hedger, nós temos o carro certo para você, que tem espírito aventureiro, mas não abre mão do conforto. As melhores ofertas da região em SUVs e picape seminovas estão aqui. Confira! Jeep Renegade Sport 1.8 2018, câmbio automático, único dono e baixa quilometragem, Hilux SW4SRV 4x4 2014, ar-condicionado, dual logic, controle de estabilidade, kit multimídia. Vem até a nossa loja, R1 Hedger, na Fernando Machado, em Chapecó, três três meia um zero quinhentos. Oeste, Capital FM. Fala, minha gente! Tudo certo com vocês? Se tu tá pensando em trocar de móveis pra deixar tua casa mais bonita e moderna, o lugar certo é o Atacadão Móveis Chapecó. Aqui tu vai encontrar tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Tem tudo a pronta entrega. E tu pode comprar em uma de nossas lojas ou pelo site www.atacadãomóveischapecó.com.br Vem conhecer um novo jeito de comprar barato. São três lojas em Chapecó. Uma no centro, na Fernando Machado. Uma na IFAP, na Atilho Fontana. E uma no Palmital. Atacadão Móveis Chapecó. A Oeste Capital FM informa o seu novo telefone comercial. Três três meia um trinta e um trinta. A CDIP é um grande complexo de diagnóstico por imagem. Comunidade em Chapecó e uma em Pato Branco. Conta com uma equipe de profissionais e especialistas para exames de imagem como ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom, raio-x e desintometria óssea. E na unidade de Chapecó dispõe o único equipamento de PET-CT exame dedicado ao tratamento oncológico do Oeste Catarinense. Primando pela alta precisão e agilidade nos resultados. CDIP Clínica de Diagnóstico por Imagem. Rua Marechal Floriano Peixoto quatrocentos e trinta. A Fone três três onze vinte e sete zero zero. Oeste Capital FM. A Mac Dima é sua concessionária Estil. Aqui você encontra várias máquinas pronta entrega e assistência técnica especializada. São roçadeiras, moto-serras, pulverizadores e lavadoras de alta pressão com qualidade Estil. Confira essa promoção. Moto-serra Estil por apenas setecentos e cinquenta e nove reais em seis vezes sem juros no cartão. Confira também os discos de corte da Rodius. Com qualidade alemã, a Rodius tem o melhor custo-benefício do mercado. A Mac Dima é distribuidora exclusiva da Rodius na região. Mac Dima, Avenida Fernando Machado, ao lado da Fiat. Três três meia um seis mil. No da casa, sexta-feira de ouro tem sangue latino. Tem os federais. No sábado, dose dupla com quinta estação. Estrela negra. Na noite, três cervejas por dez reais. Sexta-feira de ouro. Tem sangue latino. E os federais. No sábado, quinta estação show. E estrela negra. No bar, três cervejas por dez reais. Vem. É da casa. Base e coisas, infinitas possibilidades. O que você precisa para organizar a sua casa, cozinhar, arrumar o seu jardim e concluir seus projetos, faça você mesmo. Desde utilidades domésticas até ferramentas, equipamentos de proteção individual e presentes. Nas de Túlio, perto da Pasteca. Base e coisas, infinitas possibilidades. Atenção, o seu almoço de domingo é no restaurante Country Club. Para sócios e não sócios, a mais saborosa refeição. E você que está planejando o evento, faça reserva para casamentos, formatura, aniversário e festivas pelo fone. Trinta e três, vinte e dois, vinte e sete, noventa e cinco. No restaurante Country Club. Oeste, capital FM. Seu Chevrolet merece um cuidado especial. Valorize seu carro e faça a manutenção correta usando somente produtos originais da concessionária DM Auto. Especialista Chevrolet. Troca de óleo para Vectra e Astraflex por cento e quarenta reais. Troca de óleo para Ágile e Celta, só cento e dezenove reais. Aproveite, faça as manutenções do seu Chevrolet com quem mais entende de Chevrolet em Chapecó e região. DM Auto. No Alto da Getúlio. Três, três, dois, um, cinco, 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 cinco. No trânsito, o sentido é a vida. Procurando um curso de pós? A UNOESC preparou novos cursos de especialização à distância com primeira mensalidade de setenta e nove reais e as outras dezessete parcelas de cento e sessenta e nove reais em todas as pós EAD. Um jeito diferente de estudar, unindo tecnologia e bons professores. Respeitando o seu bolso, seu tempo e seu ritmo. Inscrições abertas em unoesc.edu.br. UNOESC. Fazendo parte da sua vida. Na hora de comprar peivir e blocos de concreto, dê preferência a quem oferece garantia de qualidade e resistência. A Ecolage é a primeira empresa chapecoense com selo de qualidade ABCP. Sua garantia do melhor produto. Faça seu orçamento no três, três, dois, nove, zero, zero, cinquenta e cinco e nove, nove, um, dezenove, setenta e cinco, setenta e cinco. Na Ecolage. Oeste Capital FM. Maio, mês das mães. E você, já pensou no presente pra sua mamãe? Magrão, Magrão, Magrão. Nas lojas Magrão tem tudo o que você precisa. Todo estoque de vinte até cinquenta por cento de desconto. E ainda você parcela em três vezes no cartão. Aproveite, são blusas, calças, jaquetas, cobertores, calçados, enfim. Tudo na loja com vinte. E no máximo cinquenta por cento de desconto. Em três vezes no cartão. Lojas Magrão de Chapecó. Aqui é mais barato. Você já conhece os ambientes temáticos do Motel Alibi? É hora de você desfrutar do prazer com muito luxo e sofisticação com preço justo. Ah, e você usufrui de duas horas e paga o valor somente de uma hora. Motel Alibi, em Chapecó, na Getúlio, ao lado do Motel Bem TV. Som de Café News. Muito bem, de volta com o Som e Café News nesta manhã de sexta-feira. O recado aqui da Láqua de Fiore. Lembrando, Dia das Mães, Láqua de Fiore, kits especiais femininos com vinte e cinco por cento de desconto à vista. Perfumaria com dez por cento de desconto e ainda em até seis vezes no cartão. Hidratação com vinte por cento de desconto, maquiagem com trinta por cento de desconto. Na compra acima de trezentos reais, você leva um creme para as mãos totalmente grátis. A sua mãe merece ser tratada com carinho. Leve Láqua de Fiore no centro de Chapecó e também em Chaxim. Meus amigos do Supermercado Albert, do Pássaros Fortes, aquele da Rede Aliança, tem as ofertas para esta sexta-feira. E você economiza já na sexta-feira, entra no final de semana economizando com o Supermercado Albert, chuleta da paleta, 12,97 o quilo, cerveja Brambo Skol 300ml, 1,65, salsicha nobre, 3,14,97, paleta suína com pele, 6,87 o quilo, leite realta, 2,47, também tem lava-roupas, ovo, multiação, 2,14,98. Não deixe de aproveitar essas e mais de 100 ofertas no Albert, no Pássaros Fortes, aquele da Rede Aliança. A Cronos Distribuidora em Chapecó oferece aos seus parceiros comerciais, instaladores, treinamentos e capacitação. Cronos Distribuidora, a quantidade, preços, prazos e as melhores marcas do mundo em um só lugar. Instalador de confiança e cliente Cronos na General Osório 1304D, 3328-3833, 3328-3833, 8,14. Agora, Marcinho Sando. Muito bem, Ori Rodrigues, de volta e eu quero mandar um super abraço aqui e registrar a audiência mais do que qualificada dos meus amigos da banda Estação 77, Ori, que é uma banda que é formada por quatro irmãos, três irmãos e uma irmã, né? A Júlia, o Júnior, o Julian e também o Joe. Pessoal que tá indo pra São Paulo neste momento, Ori, a banda se apresenta no SBT na segunda-feira à noite e o pessoal tá indo pra São Paulo neste momento com a companhia do Som e Café News. Então, um beijo... Bem que faz. É, isso aí. Um beijo pros meus queridos amigos da banda Estação 77. Muito sucesso, que Deus ilumine aí a viagem de vocês e também a apresentação. Estaremos ligados na segunda-feira à noite, tá bom, meus amigos? Vão com Deus. Um abraço também ao nosso querido Clair, da Ervamate Verdelândia. Alô, Clair. Um grande abraço, bom trabalho pra você aí, pra todos os clientes, pra todo mundo da Ervamate Verdelândia acompanhando. E o meu amigo Cristiano Wecker também com a gente. Oito e quinze agora é hora de virar a chave aqui, como diz na linguagem, na gíria do futebol, das informações de jornalismo para o jornalismo esportivo. Matheus Montemezo, Giovanni Martinello, Fernando Matos com a gente aqui no estúdio já pra trazer as informações do Verdão e do Brasileiro. Bom dia, Giovanni. Bom dia, bom dia Marcinho, bom dia Ori, bom dia Diane. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do Som e Café News, né? Estamos chegando com os destaques do esporte e abrindo as informações do esporte, Vamos trazer os resultados de ontem. Ontem nós tivemos o encerramento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dois jogos foram disputados, Vila Belmiro, Vitória do Santos, 2x1 pra cima do Fluminense. Peixe é mais um com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Aliás, só temos três times até agora que ganharam as duas partidas no Campeonato Brasileiro. São Paulo, que lidera a competição, o Atlético Mineiro, que é o vice-líder, e o Santos, que pelos critérios de desempate, é o terceiro colocado na tabela de classificação. Então isso mostra o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né? Após duas rodadas, só três times com 100% de aproveitamento. E a curiosidade ontem, Giovanni, é que o Santos, quando vencia por 2x0, empatava com o São Paulo em todos os quesitos. E aí levou um golzinho e acabou ficando na segunda colocação. Ficou pra baixo. Mas que baita jogo e a equipe do Santos do São Paulo é uma equipe que promete nesse brasileiro, né? É, por um lado nós temos o Santos que ganhou as duas partidas, nós temos por outro o Fluminense que foi derrotado nas duas primeiras partidas e como a gente já viu... Os cariocas lá embaixo, né? É, Fluminense e Vasco vão brigar na parte de baixo da tabela, pode apostar aí. O Botafogo conseguiu vencer o Bahia no Newton Santos, o Engenhão, pelo placar de 3x2. 3x2, jogo marcado por homenagens a Bete Carvalho, que nos deixou aí essa semana, né? Os 72 anos. Botafogo até inovou. Ontem, ao invés de um minuto de silêncio, nós tivemos um minuto de samba. Vou festejar. Uma das canções aí mais conhecidas da Bete Carvalho foi executada no sistema de som do estádio durante aquele minuto que antecedeu o início da partida, né? Que deveria ser o minuto de silêncio. Então, a Bete Carvalho, que era botafoguense, recebendo essa homenagem aí do time do coração ontem, antes da bola rolar pra Botafogo e Bahia. Ontem nós tivemos também Série B do Campeonato Brasileiro, jogo isolado da competição, com catarinense em campo, o Cristiúma empatou com a Ponte Preta em Campinas. Um jogo sofrível tecnicamente. Foi difícil de assistir essa partida aí do começo ao fim. Aliás, acho difícil que alguém tenha conseguido isso, viu, Marcinho? Acompanhar Ponte Preta e Cristiúma ontem do começo ao fim. E o Cristiúma perdeu a primeira e ontem empatou, né? Então, perdeu a primeira pro Cuiabá com um gol. Em casa. Em casa, com um gol aos quarenta e oito do segundo tempo. E ontem o empate veio aos quarenta e sete do segundo tempo. E a cena que mais repercute do jogo contra o Cuiabá é a defesa do goleiro, depois do jogador já ter chutado a bola. Giovanni, agora no nosso Facebook Live, uma zoada que foi enviada pelos nossos ouvintes. Olha aí, ó. Alguém sabe por que o CSA tá disputando? Por quê? O CSA é o décimo sétimo, aí os três últimos é Fluminense, Botafogo e Vasco. CSA disputando o Campeonato Carioca nesse começo de Campeonato Brasileiro. Alguém sabe desde quando o CSA tá... É, gente, olha... O pessoal, o pessoal da internet não perdoa. Não, não perdoa, a turma não perdoa. Aliás, né, ó, CSA décimo sétimo, um ponto, Fluminense, Botafogo e Vasco zerados até agora. Essa é a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos uma alteração em relação a isso. É, exatamente. E quem entrou na décima sétima... Ah, verdade, isso aí foi... É, verdade. Isso foi ontem. Botafogo ganhando o Bahia, três a dois. Quem entrou na décima sétima colocação foi o Grêmio, que tem um ponto apenas também. É isso aí. Quem? O Grêmio. E o detalhe, o primeiro fora da zona de rebaixamento com um ponto também. O Havaí. É, isso tá na porta, né? Tá na porta de entrada. Tudo bom, Fernando Matos? Bom dia pra você. Bom dia nesse clima, nesse clima bom de sexta-feira, né? Bom dia a todos que compõem a mesa aqui. É, Giovanni, eu tava analisando alguns pontos dos dois jogos ontem. Artur Caíque novamente voltou a marcar. Fez o primeiro gol do Bahia. O Pedro, depois de muito tempo também, marcou com a camisa do Fluminense. E o Eric do Botafogo fez um golaço pra cima do Bahia. O Botafogo que venceu o Bahia de virada. O Bahia que havia conquistado uma vitória de 3x1 em casa contra a equipe do Corinthians. Ontem acabou sendo surpreendida no Rio de Janeiro. É isso aí. Matheus Montemezo. Vamos aos primeiros destaques da Chapecoense, né, Matheuzinho? Chapecoense que voltou ontem no fim da tarde, início da noite, pra Chapecó, depois da derrota pro Corinthians em São Paulo. E mais uma vez, pouco tempo de preparação aí pra recuperar os atletas. Porque domingo, 11 da manhã, já tem jogo contra o Atlético Paranaense, né? Bom dia pra você. Bem-vindo aí ao Som e Café News. Muito bom dia pra você, Giovanni, ao Fernando e a todos da mesa, o Marcinho San. E a nossa grande audiência, em especial aos torcedores da Chapecoense. O Verdão, que voltou ontem de viagem lá de São Paulo, teve um treino pela parte da manhã ontem. Um treino regenerativo. Importante porque hoje o Ney Franco, se tiver condição física dos atletas, vai poder trabalhar alguma coisa hoje já, pensando no Atlético Paranaense. Duas novidades. O Rildo e o Victor Andrade estão liberados do departamento físico, aquela parte voltada à transição. O que acontece agora? Os dois estão liberados pra jogar. É claro que o ritmo de jogo, ele tá abaixo dos demais atletas. Mas o Ney Franco, na última entrevista coletiva, deixou a entender que o Rildo tá à frente do Victor Andrade. Que o Rildo pode até pintar, de repente, nesse time titular da Chapecoense. Pensando que é um jogo em casa, que o Ney Franco gosta de utilizar o 4-3-3, e já utilizou isso nos primeiros jogos que ele teve por aqui. A gente pode imaginar que o Rildo, se não começar jogando, é uma possibilidade, ele já possa entrar no segundo tempo pra ajudar a Chapecoense contra o Atlético Paranaense. Mas tudo isso vai ser definido hoje à tarde, treino às 4 horas, e também amanhã de manhã vai ter essa chance a Chapecoense em dois treinos de definir o time titular. Mas mesmo que ele não comece o jogo com o Rildo, né, Fernando Matos, a tendência é que ele utilize por ali o Aylan, né, que ele abra a mão do 4-4-2 e que escale um 4-3-3. A gente sabe que esse é o esquema preferido pelo Ney, né? Isso mesmo, a expectativa agora pra saber quem entra, quem sai, mas eu acredito numa equipe mais ofensiva assim, pra enfrentar a equipe do... A equipe do Atlético Paranaense. A gente tava fazendo o levantamento aqui, porque o retrospecto da Chapecoense às 11 horas da manhã não é bom. Ah, é, tem isso, né? Os últimos, né, pelo menos eu lembro do empate às 11 horas da manhã. Vamos mudar isso a partir de domingo, né? O gol do Lucas Marques, mais dois tropeços, né, do ano passado pro Vitória, que também brigava nessa zona de descenso dos E4, e também perdemos para o Atlético Goianiense, meu amigo, com o Vinícius Eutrópio, foi uma derrota, foi uma das mais amargas que eu lembro na Arena Condá às 11 horas da manhã, inclusive acaba inviabilizando o churrasco depois, viu, Gilberto? É, depois... Tá meio azedo, né? Não, depois de perder em casa... Azedo o churrasco. Depois de perder em casa pro Atlético Goianiense, que era adversário direto aí na disputa, né, pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, realmente, né? Depois o cara perde até a fome, né? Só um santa massa mesmo. Sim, mas nós vamos começar a mudar essa história a partir de domingo, hein? Esse retrospecto muda a partir de domingo. Muda com a equipe mais, hein? É, isso aí, muda. A partir de domingo muda com a equipe mais esse retrospecto aí dos domingos às 11 horas da manhã. Dá pra fazer uma aposta num time pra começar a partida, ô Matheus Montemez? Claro que dá, claro que dá. Então vamos lá. Apostar a gente aposta. Agora se o Ney Franco tiver uma ideia diferente, ele vai mostrar no treino isso, né? Exatamente. Não, é o seguinte, a Pecoense deve ter, pra enfrentar o Atlético Paranense, ali o Tchepo no gol, Eduardo, o Gundoglas e o Bruno Pacheco. Penso que o Márcio Araújo como primeiro volante, saindo o Tarles da equipe. Se a gente imaginar a Chapecoense um pouco mais ofensiva. Márcio Araújo, o Campanharo. E a gente pode ter, de repente, mais um jogador de meio campo, o Diego Torres ou o Alan Rusch. E aí o ataque com o Hildo, o Hildo, o Hildo, acho que tá um pouco na frente, o Hildo não joga um mês e meio. Então não tem isso. É por conta disso, né? Pela falta de ritmo. Pela questão física. Regis e Everaldo. Imaginando um 4x3 um pouco mais alegre no meio campo, que deu certo contra o Internacional. É um time um pouco mais alegre. Com o Márcio Araújo marcando um pouquinho mais, o Campanharo não tão solto assim. E um cara no meio campo com essa função de armar um pouco mais a equipe e três atacantes. Falando do departamento médico, além do Hildo, o Vitor Andrade já liberado pra jogar também. Também, tá liberado pra jogar. O contrato dele tá se encerrando. Tem uma questão de dar continuidade pros atletas que vêm atuando. Então o Vitor Andrade pode até ajudar a Chapecoense. Mas é a vez do Hildo agora mostrar o seu trabalho. E a questão do Eli Carlos? Eli Carlos, ele não tem lesão. Apesar do Ney Franco, na última coletiva, ter citado uma lesão do Eli Carlos, oficialmente do departamento médico, ele não tem lesão. Foi uma pancada nas costas. Assim que ele se recuperar das dores, ele volta a jogar. Muito bem. Marcinho, dá uma faturada que já já a gente vai voltar a falar. É de contratações. Como é que anda aí o mercado da bola e as possibilidades aí pra Chapecoense que deve anunciar reforços, se não hoje, aí nos próximos dias. Tá certo? Muito bem. Inclusive, pessoal, desde as cinco horas da manhã, interessados. Muita gente no copete, pessoal. Uns querem, outros não querem. Mas é um jogador que mobiliza a torcida aqui da Chapecoense, pró ou contra. 8h24 agora com o patrocínio dos amigos da RC Peças, onde você encontra tudo para a revisão do seu carro, para sair de férias tranquilo. Tem peças da linha mecânica, suspensão, borrachas, faróis, lanternas. Uma infinidade de peças aliada ao bom atendimento. RC Peças fica na rua General Osório, ali ao lado da Bransales Pneus. E você também pode comprar online, né? rcpeçasonline.com rcpeçasonline.com Você de toda a região, você de fora de Chapecó, dos outros estados também, pode entrar em contato pelo site, comprar aí na comodidade da sua casa, rcpeçasonline.com Telefone 3322 3795 Com a gente também os amigos da Bauer Postos. Você que tá ouvindo a gente, na Bauer Postos você encontra combustível 100% em Piranga. Abasteça e aproveite pra tomar um café e fazer um lanche delicioso com a sua família. Por quê? Porque tem uma loja de conveniência completa. Pague no dinheiro ou débito e ganhe desconto na gasolina comum. Conheça a Bauer Postos. Na rua General Osório 380, no centro, aqui em Chapecó, eu disse Bauer Postos. Com a gente também os amigos do Pão de Alho Santa Massa, que a gente falou, depois de um resultado adverso no domingo de manhã, só um Santa Massa pra consertar o churrasco, hein? Pão de Alho Santa Massa você compra no supermercado da sua preferência e leva pra casa o mais saboroso pão de alho, sem dúvida. Crocante por fora, cremoso por dentro. Se você não tem no seu estabelecimento, entre em contato com o Emídeo 99836-7878. Santa Massa, esse muda o seu churrasco. Um abraço também aos amigos da MHNet, falando com você que procura internet fibra ótica de qualidade. Faça como milhares de clientes vá pra MHNet e tenha a melhor internet fibra ótica pra sua casa ou pra sua empresa. Acesse o site mhnet.com.br ou ligue 3199-3199-MHNet. Feliz é quem usa! Daqui a pouco a gente volta pra falar mais dos amigos aqui. 8h26, Giovanni. Muito bem, vamos falar de contratações e já que você disse que esse assunto já estava repercutindo desde as 5 da manhã no nosso WhatsApp, Matheus Montemezo, alguma evolução no que diz respeito à contratação do Copete, já descartado, ainda no radar da Chapecoense, ainda em negociação. Eu vi hoje cedo que o Goiás entrou na briga também pra tentar contratar o Copete. Como é que tá essa situação envolvendo Copete e Chapecoense, hein, Matheus? Posso dizer que ela tá andando e que existe essa possibilidade da Chapecoense realmente contratar o Copete. É uma situação mais delicada que o Arthur Gomes pra passar geral. O Chapecoense tem 3 jogadores concretizados. O lateral direito, Kaique Sá. O lateral esquerdo, Hernandes. E o Arthur Gomes, atacante do Santos. São 3 contratações concretizadas que vão fazer exames médicos que vão ser anunciados em sequência. Um goleiro, a gente vai falar sobre isso já já. E o Copete tá nessa lista, além de um meia, que nós já citamos ontem no golaço. Copete é uma questão salarial. O Chapecoense agora vai pro segundo estágio da conversa, que é agregar salário junto com o Santos, já que o salário dele é alto. Posso dizer o seguinte, Chapecoense continua. O Santos não quer ajudar a pagar, né? Continua. Já existe essa possibilidade. Ah, já existe. Já existe. Então a coisa tá evoluindo bem. E até imagina o seguinte, né? O Santos teve uma proposta do Atlético Mineiro pelo Sacha, por uma troca entre o Sacha e o Copete, Ricardo Oliveira. E isso não progrediu. Então também é uma parte boa pra Chapecoense. E vejo que o Santos tem essa possibilidade sim de emprestar o Copete pra Chapecoense. Com relação ao goleiro, acompanhava ontem o diálogo de vocês aqui na mesa do golaço. Eu quero dar uma opinião pessoal aqui. Eu não estou otimista com relação ao João Ricardo, viu? É mesmo? Historicamente, essas situações envolvendo do Open, dificilmente a contraprova, ela acaba resultando diferente do que a primeira. Eu não acredito que o João Ricardo será absolvido. Muito bem. A informação é importante, né? Do Fernando Matos, que acompanha essa situação de perto também. O que leva, o que mexe no planejamento que o Newton falou pro Matheus ontem, né? Até agora, então, seria um goleiro. Caso o João Ricardo não prospere, eu espero aqui, com muita sinceridade, ouvinte do S-Capital, que eu esteja enganado. Mas se não tiver, aí realmente o Chapecoense tem que avaliar se tem que trazer mais um segundo nome. É, porque o Newton Drummond, numa entrevista ao Matheus lá em São Paulo, trabalha com essa possibilidade, que a Chapecoense trabalha com a possibilidade da volta do João Ricardo. E por isso o planejamento de contratar um goleiro. Agora, se o João Ricardo não voltar, aí realmente muda completamente o planejamento. E a Chapecoense vai ter que ir atrás de dois goleiros. Sobre a situação do Copete, que a gente tá vendo aí que isso tá dividindo um pouco o torcedor. Porque o torcedor tá achando o seguinte, o Fernando. Poxa, a Chapecoense vai botar um valor alto pra trazer o Copete. E se esse cara não der certo? Mas é um risco que o clube corre. Aliás, não só na contratação do Copete, mas em todas as contratações, né? Perfeito. Por exemplo, nós temos algumas contratações que foram mais modestas, mais jogadores com potencial, como é o caso do Thiago Santos. Um jogador que gerou grande expectativa, vinha treinando muito bem. E por uma infelicidade, acabou se lesionando. Assim como se lesionou o Wagner também, que são jogadores que você não tem um alto investimento. Agora, no caso do Copete, se a Chapecoense realmente não buscar uma peça... Por exemplo, quem que não conhece a qualidade do jogador, né? Porque todo torcedor tá clamando, né? Por uma peça diferenciada, um jogador diferenciado. Quando aparece, o pessoal fica com o virecioso. Aí fica com o pé atrás, exatamente. Só que assim, ó, é um risco. O Copete pode chegar aqui, pode arrebentar, pode carregar o time nas costas. Pode chegar aqui, pode não se adaptar, não dá certo. Pode chegar aqui, pode se machucar. É um risco que o clube corre. E não tem como agir diferente, né? Como alguns jogadores estrangeiros se adaptaram aqui, e outros não se adaptaram. Mas como o Copete é um jogador que já está ambientado, o futebol brasileiro, eu tenho certeza que vai contribuir muito, assim como o Arthur Gomes, que é contratado recentemente. E os laterais que estão chegando. O que me preocupa, Matheus, a gente falava aqui, também no programa de ontem, é com relação ao desgaste do Eduardo, né? O Eduardo foi substituído também no Campeonato Catarinense, foi substituído, se eu não me engano, na Copa do Brasil, e agora no brasileiro. O Eduardo, que vem numa sequência forte de jogos, e é um jogador a ser avaliado, com certeza, daqui a pouco poderá ser poupado pelo Ney Franco. Opa, vamos ficar de olho nessa possibilidade, então. Ô, Matheus, e a questão do goleiro, hein? Matheus Cavicchioli, o teu xará, vem ou não vem? Possibilidade existe. Agora tem o Anderson na parada do Santa Cruz, e pelo que o Newton me passou ontem, não existe uma pressa muito grande em trazer goleiro, apesar de que sabe-se que precisa vir goleiro. O nosso tempo está dando conta do recado, né? É, o tempo deu uma segurança muito grande, não só para a defesa da Chapecoense, mas para o departamento de futebol. E apesar da notícia em Barueri ser de que o Matheus Cavicchioli está esperando somente a liberação do Oeste, Chapecoense também trabalha com o Anderson, que é jogador do Palmeiras, e houve uma reaproximação com o Palmeiras, grande já, o Wagner é o próprio goleiro do Palmeiras, veio para a Chapecoense, então a gente fica no aguardo para saber se vai ser o Matheus Cavicchioli, se vai ser o Anderson, ou se pode pintar alguma novidade. Toda vez que falo do Palmeiras, o Giovani brilha o olho, né? É porque a gente está falando aqui de uma peça que pode ser, de repente, o meia. Não, é porque a gente sabe que tem muito jogador bom sobrando lá, né? E não tem como não brilhar o olho e imaginar aí numa possibilidade de que a Chapecoense esteja negociando alguém além do goleiro que hoje está lá emprestado ao Santa Cruz. Presta os ingressos para o jogo de domingo 11 da manhã. Dos ingressos, isso é uma informação para fechar do Departamento Médico, o Wagner passou para o cirurgia esta semana, então esse ano ele não joga, está descartado, pode voltar no final do ano, mas para jogar é bem difícil. E a Rolim também, artroscopia no joelho, um procedimento que demora bastante tempo para recuperar. Já vi jogadores voltarem com 3 a 4 meses, mas tem gente que demora até mais de 6 meses para voltar. Então, lembrando que o Ia Rolim tem contrato até o final do ano só com a Chapecoense. Boa sorte, boa recuperação para o Wagner goleiro e para o Ia Rolim em meio campo. Ingressos para a torcida da Chapecoense, jogo a domingo 11 horas da manhã, R$ 80,00 na geral, R$ 100,00 cadeiras descobertas, R$ 120,00 cadeiras cobertas laterais e R$ 150,00 cadeiras cobertas centrais. Torcida do Atlético, R$ 80,00 na Laçu. Venda de ingressos nos pontos de venda, já tradicionais em Chapecó, hoje bilheterias das 2 até as 6 da tarde, amanhã das 9 ao meio-dia e domingo dia do jogo das 9 da manhã até o intervalo da partida. Quem quiser comprar também tem o chapecoense.com como alternativa. Muito bem. Passando a rodada toda aqui, Marcinho, terceira do Campeonato Brasileiro, três jogos amanhã, sábado. Palmeiras e Inter no Allianz Parque, sete da noite. Vasco e Corinthians na Arena da Amazônia, exatamente, às sete horas da noite. Ceará e Galo jogam no Castelão, às nove da noite. Aí no domingo, a gente vai ter o complemento da rodada com sete partidas. Onze da manhã, Chapecoense e Atlético Parnaense, na Arena Condá, quatro da tarde, Cruzeiro e Goiás no Mineirão, São Paulo e Flamengo no Morumbi, Botafogo e Fortaleza no Newton Santos, no Rio de Janeiro, CSA e Santos no Rei Pelé em Maceió. E sete da noite, fechando a rodada, Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio e na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Bahia e Havaí. E antes de encerrar, a gente trouxe a informação essa semana aqui, terça-feira à noite, o Havaí foi a julgamento, né, por conta da invasão de campo da sua torcida na decisão do campeonato catarinense. O Havaí foi a julgamento e foi absolvido pelo TJD de Santa Catarina por unanimidade. Ontem, o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, afirmou em uma entrevista à rádio CBN Diário de Florianópolis que torceu por uma punição, porque na avaliação do dirigente do Havaí, a condenação é encarada por ele como uma forma de educar o torcedor para que o fato não se repita mais e que traga problemas no futuro para o Havaí. Então, veja só, uma pessoa sensata, o presidente do Havaí, entendia que o clube deveria ser punido por conta da invasão da torcida, pois o tribunal entendeu que não e por unanimidade absorveu o Havaí. Uma decisão patética. Ou ele foi, ou ele foi muito sincero, ou essa notícia, essa entrevista tem um patrocinador, Gimo Cupim, né, porque foi muito cara de pau. Não, 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 eu acho que não, viu? Eu acho que não, Fernando. Então, por que ele mandou o advogado do Havaí defender o Havaí? Evidente, né, ele não vai mandar o advogado para... Um oferecimento Gimo Cupim. Giovanni, só dando uma notícia boa aqui, você já estava acostumado, mas agora a equipe mais leva o torcedor da Chapecoense, um torcedor da Chapecoense, ao Rio de Janeiro. Estaremos destacando no golaço essa promoção, a saída dia 10 de maio. Portanto, Viajar e Cia e equipe mais levando um torcedor da Chapecoense. Lembrando que essa viagem custa 350 reais mais o ingresso e você que é ouvinte da 93.3 ganha tudo gratuitamente. Se você quiser mais informações, no 999383333 e também no 999382222. É a Viajar e Cia, a equipe mais, levando você para o Rio de Janeiro. Muito bem, é isso aí. Então, já garanta sua vaga no ônibus e ainda um torcedor vai viajar na faixa por conta da equipe mais e da Viajar e Cia para esse duelo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Não domingo agora, no próximo. Está certo, Marcinho? 8h35, 5h da tarde... Chapecoense e Flamengo. É, Chapecoense e Flamengo. Que jogo, hein? Maracanã. Não sabemos se Abel vai ser o técnico do Flamengo até lá, né? Porque ele já está balançando no comando do Flamengo. Como é que pode, né? Nem os grandes que querem se considerar como os europeus, não adianta. A cultura do Brasil é essa, né? Não adianta. Você não consegue dar continuidade a um trabalho, tem que ver o resultado imediato. E o Abel... É uma pena se sair o Abel, porque, na minha opinião, o melhor técnico, junto com o Renato Gaúcho, hoje, do Brasil. E o próprio... O próprio Fernando Diniz. E claro, com o Ney Franco, né? Também balança no Fluminense, né? Juntamente com o Ney Franco também, né? Carimba Ney Franco, né? 24 para as 9h, 5h da tarde, a gente está de volta no Golaço com outras da Chapecoense. Ao longo do dia, claro, através das redes sociais da Equipe Mais e da Rádio Oeste Capital. Qualquer novidade, a gente vai estar informando por ali. Está certo? Show de bola. E você que está aí ouvindo a gente, então, 8h36. Obrigado, Giovanni, Fernando, Matheus, toda a nossa equipe de volta a 5h, como disse o Giovanni, acesse, né? Equipe Mais, tanto no Instagram quanto no Facebook e siga os perfis aí da Equipe Mais para você ficar sempre muito bem informado. Bom dia, meninos. Aqui para fechar, um recado da Nelly. Daqui a pouco nós vamos repercutir a sua informação aqui, Nelly, a respeito desse caso aí dos estacionamentos no centro. E o Silvio Carlos Breda que nos ouve está dizendo que fica com o pé atrás com o copete. Muito bem. E usa o Borja do Flamengo como referência aqui. Valeu. Obrigado, Silvio. Daqui a pouco mais informações para vocês aqui. Um grande abraço a todo mundo e um grande abraço também aos amigos da Equipa Car. Para você que precisa trocar o escapamento do seu carro, passe na Equipa Car, onde você encontra toda a linha de escapamentos originais e esportivos com o melhor preço, colocação gratuita e um ano de garantia. Equipa Car Escapamentos na Fernando Machado, telefone 3322-4463. Daqui a pouco, depois do intervalo, 8h37 agora, Diego Antunes trazendo informações das ruas de Chapecó, Flávio Carvalho também voltando de Xancherê com mais informações e você participando aí 99830-9300. Voltamos já. Recado para você, ligado aqui no Som em Café News também nesta manhã da Speed Multas. Recursos de multas de trânsito, pontuação, suspensão e cassação de CNH, recuperação de CNH provisória com garantia. Se negado, restitui o valor pago conforme contrato, então faça uma consulta gratuita da situação da sua CNH pelo WhatsApp com a Speed Multas. Na John Kennedy, no Edifício Fernanda, no Passo dos Fortes, telefone ao 3329-8884, 3329-8884, e o WhatsApp ao 98426-1667. 98426-1667. Alô, amigos da Oeste Acabamentos, loja especializada em materiais e acabamentos para a sua obra, porcelanatos, pisos cerâmicos, revestimentos, pastilhas, piso laminado, louças e metais sanitários, na General Osório 585D, ao lado do celeiro Jardim Itália. Oeste, acabamentos 2020-0112, 2020-0112. E a Veik Uniformes, alô, amigos da Veik, aliás, amigos da Veik Uniformes, são várias opções e muitas variedades em uniformes para a sua equipe de trabalho, equipe esportiva, para a sua escola, enfim, faça já a encomenda de jaquetas e agasários, faça um orçamento no 3322-2593, Veik Uniformes, na Barão do Rio Branco, no Jardim Itália, 3322-2593. E o patrocínio, até as 9 horas da manhã, por conta da Cedipe, Clínica de Diagnóstico por Imagem, que realiza exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom, raio-x, desintometria óssea e o PET-CT. Esse exame aí também é uma das únicas clínicas no Oeste Catarinense que oferece esse serviço a você, então, se você precisa, vá até a Rua Marechal, Floriano Peixoto, 430 O, no centro aqui de Chapecó, Cedipe, Clínica de Diagnóstico por Imagem, 3311-2700. 3311-2700. Também temos o Atacadão Móveis Chapecó no patrocínio, lembrando, tudo em móveis para sua casa, sapateira por apenas R$ 99,90, sofá retrátil e reclinável por R$ 799,00. São três lojas em Chapecó, Fernando Machado e FAP no Palmital, tem o telefone WhatsApp é o 991-8044-40, 991-8044-40, Atacadão Móveis Chapecó, um novo jeito de comprar barato. IGMIX, sistemas de higienização para você que precisa de produtos para limpeza, higienização, equipamentos, a IGMIX tem lojas em São Miguel do Oeste e também em Chapecó, na 7 de setembro, próxima UPA aí no Presidente Médici, telefone é o 3323-4662, 3323-4662. Oralcín, mandar um abraço aqui, Dr. Rafael Cordeiro, e lembrando você que precisa fazer o seu implante dentário, faça com tranquilidade e com segurança com a Oralcín. Ligue 3361-9595, entre em contato pelo WhatsApp Oralcín, nosso carinho constrói sorrisos, também Maquidima, sua concessionária Estil, onde você encontra várias máquinas à pronta entrega e assistência técnica e especializada, motosserra Estil, por apenas R$ 759,00 em seis vezes sem juros no cartão Maquidima, Fernando Machado, ao lado da Fiat, telefone 33616000, 33616000, telefone e também WhatsApp. Som e Café News! 20 graus e a temperatura em Chapecó para essa manhã de sexta-feira, 19 para as 9, bom dia! Nada é mais acolhedor que um sorriso de mãe, então dê esse presente a ela. A Oralcín oferece o melhor em tratamentos com implantes dentários, porque você mamãe, você vovó, você merece esse carinho. Nesse mês das mães, chegou a hora de abandonar a antiga dentadura ou ponte móvel. Vem para a Oralcín. Ligue 3361-9595 e agende uma avaliação. Não tem aonde deixar o seu bichinho? Seu cão ou gato precisa de uma consulta? Pet Baço, paixão por animais. Na Rui Barbosa 682E e na São Pedro 1277E. Fone 3328-7325. Chapecó. A Rádio da Galera e também do futebol. Conheça a nova loja da IGMIC Sistemas de Higienização em Chapecó e confira tudo o que você precisa em produtos para limpeza, higienização e equipamentos. Tem toda a linha para limpeza com alto rendimento, profissional e doméstica, linha de suportes, dispensers e equipamentos, com vendas no atacado e varejo. Conheça a nova loja em Chapecó ou ligue 3323-4662 que a IGMICS vai até você. IGMICS Sistemas de Higienização. Lojas em São Miguel do Oeste e Chapecó na Rua 7 de Setembro ao lado da RIC TV. Fala minha gente, tudo certo com vocês? Se tu tá pensando em trocar de móveis para deixar tua casa mais bonita e moderna, o lugar certo é o atacadão móveis Chapecó. Aqui tu vai encontrar tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Tem tudo a pronta entrega que tu pode comprar em uma de nossas lojas ou pelo site www.atacadãomóveischapecó.com.br Venha conhecer um novo jeito de comprar barato. São três lojas em Chapecó. Uma no centro, na Fernando Machado. Uma na IFAP, na Atilho Fontana. E uma no Palmital. Atacadão Móveis Chapecó. Novo telefone comercial da Oeste Capital. Ligue agora. 3361-3130. 3361-3130. E bons negócios. Oeste Capital. Capital. A Cedipe é um grande complexo de diagnóstico por imagem, com uma unidade em Chapecó e uma em Pato Branco. Conta com uma equipe de profissionais e especialistas para exames de imagem como ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom, raio-x e desintometria óssea. E na unidade de Chapecó dispõe do único equipamento de PET-CT exame dedicado ao tratamento oncológico do Oeste Catarinense, primando pela alta precisão e agilidade nos resultados. Cedipe Clínica de Diagnóstico por Imagem, em Rua Marechal Floriano Peixoto, quatrocentos e trinta, a fone três três onze vinte e sete zero zero. A Mac Dima é sua concessionária Estil. Aqui você encontra várias máquinas, pronta entrega e assistência técnica especializada. São roçadeiras, motosserras, pulverizadores e lavadoras de alta pressão com qualidade Estil. Confira essa promoção. Motosserra Estil por apenas setecentos e cinquenta e nove reais em seis vezes sem juros no cartão. Confira também os discos de corte da Rodios. Com qualidade alemã, a Rodios tem o melhor custo-benefício do mercado. A Mac Dima é distribuidora exclusiva da Rodios na região. Mac Dima, Avenida Fernando Machado, ao lado da Fiat, três três meia um seis mil. Além de mais de vinte modelos de persianas e cortinas especiais, todos em papéis de parede, na Rebelato Persianas, você encontra o trilho motorizado para cortinas, que pode ser moldado em ângulo curvo, conforme a necessidade da sua obra. Além de suportar grande volume de tecido para grandes vãos, é equipado com sistema de destravamento em caso de falta de energia. possibilitando o acionamento manual das cortinas. Vá até a Rebelato Persianas e conheça mais detalhes sobre esse produto. Fica na Rua Guaporé, duzentos e oitenta e um E no centro, em frente ao catório, fones três três zero quatro, quatro meia zero zero e três três zero quatro, quatro cinco nove nove. Oeste Capital FM, é tudo o que você precisa ouvir. Vem aí o festival mais esperado do ano. Festival Rango Beer. Dias dez e onze de maio, no pavilhão quatro da IFAP, em Chapecó. Catorze cervejarias confirmadas. Gastronomia ampliada. Seis bandas e discotecagem. Dia dez. É o salão de festa a vapor. Show nacional com das aranhas. Vagabundo eu confesso. Você não pode perder ingressos antecipados pelo site Rango Beer ponto com ponto BR. Realização JCI. Apoio Prefeitura de Chapecó. Assina a DM Auto, a maior concessionária Chevrolet de toda a região e viva a emoção sobre rodas. Amplo estoque de zero quilômetro a pronta entrega e uma completa linha de seminovos revisados com qualidade e procedência garantida. Troque seu carro com a DM Auto e leve pra casa toda a tecnologia de um Chevrolet. A marca líder absoluta de vendas no Brasil. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e ofertas exclusivas. DM Auto Chevrolet. Emoção sobre rodas. Em Chapecó no Alto da Getúlio. Três três dois um cinco 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 cinco. Use o cinto de segurança. Gráfica Pantone. Adesivos, banners, blocos, cartão de visitas. Convites, cartazes, folders e fachadas. Ingressos e tudo em material gráfico. Fone três três dois dois quarenta e cinco oitenta e nove. WhatsApp nove oito oito onze zero meia quatro um. Site Grafica Pantone ponto com. Gráfica Pantone. Imprimindo seus melhores momentos. A rádio da galera. E também do futebol. Dia das Mães é na Nova Leve. O jeitinho de cada mãe está aqui. Vem comigo. Confira esses presentes. Blusão de moletom cinquenta e nove e noventa. Calças jeans apenas quarenta e nove e noventa. Sua mãe vai adorar. Pijamas de Marechane quarenta e nove e noventa. Agora que você já escolheu o seu presente. Parcele tudo em dez vezes sem entrada. Neste sábado loja aberta até às dezoito horas. E domingo das catorze às dezenove horas. O jeitinho de cada mãe está na Nova Leve. No coração de Chapecó. Sucesso não é chegar e sim não parar. Faça a pós-graduação Unopar e tenha um mundo de possibilidades em suas mãos. Conte com a Unopar para alavancar sua carreira profissional. Escolha dentre as mais de cem opções de cursos de pós-graduações da Unopar. Na Unopar você vai concluir a sua pós-graduação em até seis meses. Escolha evoluir ainda mais. Matricule-se agora em portalpos.com.br barra Unopar. Sem taxa de matrícula. Mais informações nos polos da Unopar de Chapecó, Chaxim, Quilombo e Xancherê. Cada vez maior, cada vez melhor. Venha economizar aqui no Forte Atacadista. Alcatra Bovina com maninha vácuo dezessete e oitenta e cinco. Café pilão damasco quinhentos gramas sete e quinze. Cerveja Upabir Parque Lata trezentos e cinquenta ml. Beba com moderação um e noventa e cinco. Fralda Turma da Mônica Tripla Hiper quarenta e oito e noventa. E tenha forte no dia. Peito de frango com osso Copacol congelado cinco e noventa e nove o quilo. Forte Atacadista. Vinte anos de economia. O barato é estar com você. Oeste Capital. Som e Café News. Som e Café News da Oeste Capital. Doze faltando para as nove. Agora falar aqui e mandar um abraço aos amigos da Oeste Acabamentos, que é uma loja especializada em materiais de acabamentos para a sua obra. Porcelanatos, pisos cerâmicos, revestimentos, pastilhas, pisos laminados, tem louças e metais sanitários. E você encontra a Oeste Acabamentos na General Osório, ao lado do Celeiro Jardim Itália. Oeste Acabamentos. Telefone ao 2020 012. 2020 012. Um abraço aí a toda a equipe. Abraçando aqui também os amigos do Mercado Público, que até amanhã, sabadão, tem ofertas imperdíveis para você. Maçã Gala, Mamão Formosa e Caquifuiu por R$ 2,98 o quilo. Manga Rosa, Melão Amarelo e Repolho Verde, R$ 3,99 o quilo. As ofertas para você no Mercado Público, aqui de Chapecó, próximo ao Terminal Rodoviário, entre Nereu Ramos e a John Kennedy. Também tem chuchu e batata doce roxa por R$ 1,25 o quilo. E alface R$ 1,89 a unidade. Alô, amigos do Telebeer 100% gelada, onde você já sabe, muita variedade de cervejas, de chope. Agora também tem o chope Dalla, diversos estilos. Tem o Pilsen, IPA, Vez, Munique, Dunkel, de 1,5 litro. Escolha o que você mais gosta no Telebeer 100% gelada. Ligue 3331-4238 e o 3322-6514. Lembrando, se beber, não dirija. E também valendo a promoção aqui da Mais Capital com a Dom Bosco, Ju, Alerim e Ótica. Lembrando, serão três ouvintes presenteados com relógios femininos. Para você concorrer, manda o nome completo da sua mãe, o nome da sua mãe, para o 9830-9300. O sorteio acontece na segunda-feira, dia 6, no final da tarde. Participe em nome da mamãe. Dez para as nove agora, Marcinho Santos. Muito bem, muito bem. De volta aqui com o nosso Som e Café News. Agradecendo muito a sua companhia, a sua audiência, o pessoal que está com a gente aqui através do Facebook Live. A Ilse Maria Gross. Eu trabalho e só tenho folga... Deixa eu ver o que ela mandou aqui. Vamos atualizar aqui em off a tua informação, tá bom? Tá bom, nossa amiga Ilse Maria Gross. A Tânia Hérsico, irmã da nossa querida Ju, Jussara Hérsico, né? Esposa do nosso saudoso Rafael Renzel. Então, a Tânia está com a gente aí. Um beijo para você, Tânia. Muito obrigado pela sua companhia. Quem mais mandou recado para a gente? Foi a Patrícia Aparecida Pinheiro, Ladir Costa também ligada com a gente. O pessoal que está acompanhando lá no Rio Grande do Sul, Ori Rodrigues. Um grande abraço para Yara Marina Simão. Pessoal de carazinho. Muito obrigado pela companhia. O Rafael Otelacoski, da Biondo Automóveis. E a Tereza Ferreira também com a gente. Nós temos informação agora, nove faltando para as nove, Ori. A respeito daquela, da sinaleira, né? Pessoal que mencionou que o semáforo da Uruguai... A sinaleira é muito da nossa região, né? Sinaleira é muito da nossa região. Mas, enfim, o semáforo da Uruguai com a Getúlio Vargas. E o Adam, que é nosso colega aqui, nos traz detalhes a respeito do concerto. Enfim, o que o pessoal está trabalhando aí, Adam? O semáforo da Uruguai com a Getúlio Vargas desligado, tá? O pessoal da Focalha acabaram de chegar aqui para consertar. Acredito que em instante deve estar resolvido, né? Essa mensagem aqui um pouco mais cedo aí, 20 para as nove. E o Adam aproveitou aqui e fala de um desvio. Atenção você que está circulando aí pelo centro da cidade de Chapecó, pegar uma rota alternativa nessa região. O Ramos, a partir do cruzamento com a Uruguai, está fechado ali para cima, tá? Então, tem que desviar antes. Muito bem, está aí a informação do Adam. Foi encontrado documento, ou foram encontrados documentos, em nome de Rosa Alves dos Santos. O pessoal da GOB, Materiais de Construção, está com esses documentos. Rosa Alves dos Santos, ou conhecidos aí da Rosa Alves dos Santos, podem entrar em contato com a gente que nós repercutimos. Bom dia, Marcinho Ori. Sabe como anda sobre as escrituras do Borman? Vamos buscar essa informação, né? Ori, isso é um assunto que foi debatido no Som e Café há algum tempo atrás. Nós vamos buscar essa informação para nosso ouvinte Alessandra, que está mandando essa demanda e essa dúvida aqui também na programação do Som e Café News. Um grande abraço para o pessoal aqui que está com a gente também acompanhando a programação do Som e Café News. Bom dia, gurizada. Vocês não acham que a Chape está abrindo demais as contratações? Por isso está difícil de contratar. Opinião do Adilson, né? Pode ser Adilson, né? Porque tem a concorrência. O pessoal sabe que tem um jogador bom, vai às cartas, né? Bom dia, olha só. Tirando o tempo que está surpreendendo, o melhor goleiro que a Chape contratou após a reconstrução foi o Wagner. Os demais deixaram aquela pulga atrás da orelha. Pena que o Wagner se machucou, né? Mandou aqui mais cedo também o nosso ouvinte Douglas repercutindo a respeito da Chapecoense. Vamos para as ruas de Chapecó, 8h53 agora. Unidade Móvel Forte Atacadista e o Diego Antunes atualizando as informações para a gente, Diego. Muito bem. Então daqui a pouquinho, assim que estiver conectado o Diego Antunes, a gente vai estar trazendo informações. Um abraço para a Nelly, que está falando hoje a respeito ainda daquele assunto que nós repercutimos bem no início do Som e Café, do estacionamento, pessoal que estaciona em local proibido. Ela diz assim, ó. Bom dia, meninos do Som e Café, abençoado o fim de semana a todos nós, Marcinho e Ori. Quando estamos procurando vaga do estacionamento no centro, que é uma dificuldade, achamos um, mas porém tem uma moto na vaga de carro. E aí, é complicado. É isso aí. Então tem o outro lado da história também, né? Tenho preferido ir a pé para o centro, pois assim tenho evitado o estresse e economizo combustível. E é isso mesmo. E o meio ambiente e a natureza lhe agradecem muito. Quem está chegando com a gente aí, Ori Rodrigues, é o nosso Flávio Carvalho, direto de Xancherê, a respeito de uma idosa, né? Informação de uma idosa, infelizmente, que foi atropelada lá no centro de Xancherê. E mais um atropelamento na cidade de Xancherê, rapaz. Olha, são vários que aconteceram já na região aí. Na região central, né? Exatamente. Muito bem, Flávio. Informações a respeito deste atropelamento. Ontem, no período da tarde, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para atender um atropelamento de pedestre. O fato lhe ocorreu aqui na região central de Xancherê, onde uma idosa, mulher de 64 anos, acabou sendo colhida por um veículo que passava pela via, no momento em que ela tentava fazer a travessia da rua José de Miranda Ramos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo teria passado sob o pé desta idosa, que foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. Felizmente, nada de mais grave acabou ocorrendo neste atropelamento, repito, ontem à tarde, registrado aqui na capital do Milho. Muito bem, está aí o Flávio Carvalho. Graças a Deus, né, Ori, apenas pequenas escoriações nessa idosa, mas como bem reiterou e bem trouxe o Ori a informação aqui, é mais um caso de acidente no centro de Xancherê, né, Xancherê que vai tomando maiores proporções e o trânsito vai ficando cada vez mais complicado. O progresso, chamado progresso, Ori Rodrigues, que traz consigo também algumas complicações. É o caso que a gente tem acompanhado diariamente aqui em Chapecó também, a questão do trânsito, né, temos que ir nos adequando. Bom dia, menino Marcinho e cabelo, aquele abraço, estou na escuta. Elisandra Martins, no Alvorada. Bom dia, Elisandra, muito obrigado pelo seu recado aqui. O André Luiz de Menezes diz que coisa, olha, eu já tinha comprado a minha bota para ir na EFAP esse ano. O pessoal que comprou a bota, a capa de chuva, utiliza em outro lugar, né, não teremos. Nós conversamos mais cedo aqui com o Luiz Augusto Gemelli, presidente da SAC, a respeito do cancelamento da EFAP, você que está chegando agora, da nossa audiência rotativa do rádio, 8h56, nós não teremos a EFAP esse ano, Ori Rodrigues. Estamos falando em evento aí, rapidamente, se tu me permites aí, né, hoje tem Anjos do Hangar e eu vou estar na discotecagem da Balada Retro, na live eventos aqui em Chapecó. Olha aí. Dentro do Ligue Se Ligue, a gente vai sortear ingressos aí para a rapaziada que quiser chegar lá hoje. Hoje, então, Anjos do Hangar e vamos estar lá. Só com, são 40 décadas, 40 décadas, 40 anos de história de músicas aí, né, 70, 80, 90, alguma coisa dos anos 2000, rapaz, é música que não termina mais, hein? É, vai ser pra... Então vá matar a saudade e vá se divertir com Anjos do Hangar hoje na live, tamo junto e misturado, conto com a sua presença, né? Pode ir com as botas, vai que chove, mas é tudo asfaltado, né? Só pra tu não colocar as botas fora, né? Ali é tranquilo, Ori. Um grande abraço e daqui a pouco nós estaremos abraçando mais a nossa audiência aqui. Na minha humilde opinião, Ori, é bom que não tenha medo. Ah, nosso ouvinte aqui lá de Guatambu, que trouxe a sua opinião a respeito da não realização da EFAP. Esse ano nós já repassamos aqui a informação da nossa ouvinte. Muito obrigado. Tá certo? 8h57 agora. Diego, tá com a gente agora, direto das ruas de Chapecó, com a unidade móvel forte atacadista. Muito bem, tá? E daqui a pouquinho o Diego Antunes volta. Segundo ele, tá tudo certo lá. Mas daqui a pouco nós vamos chamar ele novamente. Daqui a pouco ele volta direto das ruas de Chapecó com mais informações. Enquanto isso, Ori, vamos para o intervalo faturar, como diz o nosso Raul Gil, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações pra você aqui na programação do Som e Café News. 8h58, voltamos já. Ricardo, pra você aqui do negociador, se você está aí com dívidas e financiamento do carro, da casa, do seu caminhão, alô amigo motorista, dívidas do cheque especial, do cartão de crédito e você tá achando que estão lhe cobrando alguma coisa que está fora do contexto, taxas, juros abusivos, enfim. Então, você pode contar com o negociador que vai te ajudar aí a resolver esse problema. Entre em contato no 3328-3496, o negociador, 3328-3496. Aí na Fernando Machado, próximo ao Galpão Grill, visite e aí você pode tirar todas as suas dúvidas. O negociador. Alô, amigos do Mercado Público, lembrando as ofertas para esse até esse sábado. Então, até amanhã, dia 4 de maio, você pode levar pra sua casa e salame colonial VARP por R$ 15,99 o quilo, costela suína sem pele por R$ 10,99 o quilo. Pra conferir, Mercado Público, na Nereu Ramos, próximo ao Terminal Rodoviário aqui de Chapecó. Patrocínio a partir de agora até às 10 da manhã por conta do seu hóspede. Alô, doutor Marcos, a toda a equipe, aquele abraço. Você que precisa aí de tratamento dentário, o seu hóspede está selecionando pacientes para implantes, tratamento de canal, aparelhos ortodônticos, odontologia estética. Se você precisa, entre em contato 3323-7845, seu hóspede, 3323-7845. Ainda temos pra você aqui o recado da Cronos. Lembrando que a Cronos oferece, é você que está ouvindo neste momento, alarmes, câmeras, sistemas para condomínios, portaria virtual e monitorada, tudo com tecnologia de ponta e na palma da sua mão por meio de aplicativo Cronos 24 horas. Ligue 3120-5348, 3120-5348. Cronos na General Osório 1304D, a empresa mais completa em segurança eletrônica. Voltamos em instantes, Som e Café News. Temperatura em Chapecó é de 20 graus, para essa 21 graus, e agora 9 em ponto. A Mini Preço, loja de materiais elétricos e iluminação, com uma variedade ainda maior de luminárias e produtos para deixar o seu ambiente cheio de personalidade. E aquele atendimento especial que você já conhece. Mini Preço, na Nereu Ramos, centro de Chapecó. Siga as redes sociais e acompanhe mais novidades. Levina problemas com o câmbio automático do seu carro. A Original Oil Continental traz para você a troca de óleo de câmbio com equipamento importado dos Estados Unidos. Faça uma consulta pelo fone. Trinta e três, vinte e um, noventa e cinco, zero, zero. Watts, nove, nove, um, sete, meia, quatro, três, dois, cinco. Vem, pro Forte Atacadista. Vem, bom negócio todo dia. Vem, aqui é o seu lugar. Vem, tem varejo e atacado. Vem, não fique aí parado. Vem, comprar e economizar. Vem, para o Forte Atacadista. Vinte anos de economia. O barato é estar com você. Vem! Para manter a cidade limpa, a Prefeitura de Chapecó realiza a coleta dos galhos de podas das árvores. Além de contribuir com a limpeza, o serviço evita a proliferação de insetos. E a Prefeitura alerta os moradores para que não façam podas drásticas, mantendo as árvores fortes e com mais tempo de vida. No site chapecó.sc.gov.br, você consulta o período da coleta de galhos no seu bairro. Faça a sua parte para uma cidade limpa. Prefeitura de Chapecó. Dia das Mães é na Nova Leve. O jeitinho de cada mãe está aqui. Vem comigo. Confira esses presentes. Blusão de moletom R$ 59,90. Calças jeans apenas R$ 49,90. Sua mãe vai adorar. Pijamas de Marechane R$ 49,90. Agora que você já escolheu o seu presente, parcele tudo em 10 vezes sem entrada. Neste sábado, loja aberta até às 18 horas. E domingo, das 14h às 19h. O jeitinho de cada mãe está na Nova Leve, no coração de Chapecó. Atenção, você que quer mudar seu sorriso, o Seospre está selecionando pacientes para os cursos de pós-graduação. Nas áreas de implante, ortodontia, odontologia, estética e tratamento de canal. Os atendimentos serão feitos por profissionais habilitados e ainda supervisionados por professores com doutorado na área. Tratamento com segurança e qualidade no Seospre. Ligue 332-378-45. 332-378-45. Seospre. Nova Play 100% Gamer. Preços imbatíveis em videogames, acessórios, melhores preços nos jogos mais desejados. FIFA 19, Spider-Man, Call of Duty 4, Red Dead Redemption. Periféricos, PC, cadeiras e mesas gamers à pronta entrega. Nova Play, sua loja 100% Gamer de Chapecó. Produtos originais com procedência e garantia. Na Marechal Borman Centro. Fone 3322-3204. Veja mais em novaplay.com.br. Super Fim de Semana Super Royal Presidente Médici. As melhores ofertas para o seu fim de semana. Coxa e sobrecoxa, dorsal de frango congelada, 4,47 o quilo. Linguiça de pernil, seara, 700 gramas, 9,99. Óleo de soja, coca-mar, 900 ml, 2,79. Achocolatado em pó, Nescal 2.0, 800 gramas, 8,99. Cerveja Escol Pilsen, 350 ml, 1,89. Beba com moderação. Super Royal Presidente Médici. No da casa, sexta-feira de ouro tem sangue latino. E os federais. No sábado, dose dupla com quinta estação. Estrela Negra. Na noite, três cervejas por dez reais. Sexta-feira de ouro. Tem sangue latino. E os federais. No sábado, quinta estação show. E estrela negra. No bar, três cervejas por dez reais. Vem, é, da casa. Nove e quatro, a gente vai conferir as informações do comércio da cidade de Chapecó para você ligado aqui na programação nesta manhã. Menino Dema, bom dia. Ori Rodrigues, meu amigo Cabelo. Bom dia, bom dia para você que está ouvindo o Sonho Café Rios. Bom dia, Marcinho, no estúdio. Eu estou aqui na Schumann, ao lado do Banco do Brasil. Vamos falar aqui da promoção do Dia das Mães, hein? Presente em dobro para a sua mãe, é isso mesmo, hein? O presente que vai deixar, sim, a sua rainha do lar feliz da vida. Você encontra aqui na Schumann. Quem vai falar para a gente é o gerente Samuel Samuca. Bom dia. Bom dia, bom dia, Dema. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, o presentão da mamãe está na Schumann. Isso eu quero já dizer de cara para você. Aí, vem para cá hoje, amanhã e toda semana que vem, porque as promoções estão imperdíveis, viu? Vou te contar algumas. Comprou uma máquina de lavar 11 quilos da Brastemp, é Brastemp, coisa boa. Você leva o Humo de grátis, viu? Gratuitamente para o ano todo para você. Meu amigo, comprou a máquina, leva sabão em pó, o Humo, durante um ano, de graça. De graça, exatamente. E para você que quer dar um presentão à TV 50 polegadas para a mamãe, 4K, promoção imperdível. Apenas R$ 259,90. Comprou a TV, ganhei de brinde. O rack painel, isso mesmo, você já vai ter o rack painel para colocar a TV lá, bonitinha na sala da mamãe. E também tem uma super cozinha THB completa, fantástica, que na compra dela você ganha uma fritadeira airfryer. Existe mesmo, comprou, levou aqui na Schumann. E sem óleo, hein? É, sem óleo, não vai óleo bom para a saúde também. Cara, é que loucura, hein? É o presente em dobro para a mamãe. Exatamente. Comprou, levou dois. Comprou um produto, levou outro de presente para a mamãe. E os celulares com as melhores ofertas da cidade. No cartão em 10x sem juros e promocional, no carnê. Vem para cá e realiza o sonho da mamãe. Agora vem cá, Samuel, para quem está precisando urgente de dinheiro. A Schumann, empresta dinheiro? A Schumann também tem dinheiro, viu, para você realizar o sonho da mamãe. Estamos com taxas diferenciadas agora na Semana do Dia das Mães. Vem para cá, vem correndo para cá, que a gente resolve o seu problema. Maravilha, Samuel. Samuel, gerente da Schumann, aqui ao lado do Banco do Brasil, presente para a sua mãe. Está aqui em dobro. Ori Rodrigues, para você eu deixo aquele abraço. Aquele abraço, menino. Voltamos em instantes aqui na programação. Oeste Capital. 9 e 6. Rádio Oeste Capital FM. Publicidade com resultado. É aqui. Maio, mês das mães. E você, já pensou no presente para a sua mamãe? Magrão, 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 Magrão. Oeste do cartão é, lojas Magrão de Chapecó. Aqui é mais barato. Especial, quarta a sexta, mais saudável, é na Feira Super Alfa. Ofertas válidas para Chapecó, cebola argentina, banana prata ou maçã Fuji, 2,97 o quilo. Batata Mona Lisa, abacaxi pérola ou tomate longa vida, 3,99 o quilo ou unidade. Melão amarelo ou manga tome, 3,29 o quilo. Mamão formosa, limão tai chi ou moranga cabotiá, 1,98 o quilo. Filé americano, 14,98 o quilo. Super Alfa, um super todo dia. A Nery Calçados e Confecções estará atendendo neste domingo das 14 às 18 horas com muitas ofertas imbatíveis para você presentear a sua mãe. Crediário com a primeira parcela para setembro. É só neste domingo aqui na Nery Calçados e Confecções de Chapecó. Desfrute das suítes temáticas do Eros Motel. Afrodite, Vênus, Cápsula, 50 tons de cinza, presidencial e muito mais. Venha conhecer Eros Motel no acesso ao aeroporto em Chapecó. Oi filha, como foi a aula? Ah, hoje foi bem legal. A gente tinha que fazer uma redação sobre alguém que a gente admira. E aí? Ah, eu falei sobre as conquistas, o amor dela pela profissão, o talento especial de ensinar, o carinho que ela tem por tudo que ela faz. Sério? Tô curiosa. Sobre quem você escreveu? Você, né mãe? Só você sabe o quanto sua mãe é incrível. Conta pra ela. Neste Dia das Mães, demonstre seu amor com presentes exclusivos do Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Oeste Capital, Som e Café News. Volta na sua manhã de sexta-feira, o Som e Café News 9 e 9 agora. Temos o recado aqui do Vederte 2. Você que tá ouvindo a rádio, more bem e viva melhor no Vederte 2. Um sucesso na implantação de mais de 460 lotes na primeira fase do empreendimento em uma das regiões que mais crescem na cidade. Agora, o Vederte 2. É um empreendimento com estrutura completa, terrenos a partir de 360 metros quadrados, com ofertas especiais de lançamento, lotes no valor de a partir de R$ 99 mil. E uma estrutura pensada na sua qualidade de vida, diferenciada, sendo uma das melhores da região. Visite o bairro planejado Vederte 2. No plantão de vendas, você encontra aí pessoas que vão te atender, te dar toda a atenção. E os corretores qualificados. Então, ligue 3320-0050. Ou você também pode acessar bairrovederte.com.br. Pronto pra sua vida. Condições especiais pra você, Vederte 2, 3320-0050, 3320-0050. Recado também o seguinte, acessar convidando aí para a FEISA 2019, feira que acontece até o dia 5 de maio em Sarandi. E para os ouvintes da Oeste Capital, tem ingressos VIP pro show desse sábado, dia 4 de maio, com a dupla João Bosco e Vinícius. Manda aí o nome completo, mas a palavra FEISA, pro 9830-9300. Tá participando, o sorteio acontece hoje à tarde. Oeste Capital informando também o seu novo telefone. Departamento Comercial agora tem o telefone 3361-3130. 3361-3130 pra você ter informações, quem entrar em contato aí com o administrativo da Oeste Capital, 3361-3130. Aos ouvintes que encaminharam as suas demandas de faixa de pedestre, estacionamento, da praça pública, o pessoal comentando que é um local para os filhos estarem lá, a família passear. O pessoal tá lá com a erva danada, tá lá perturbando o coreto, tá, né? Então, todas essas demandas foram encaminhadas. O pessoal diz que já também está tomando as providências cabíveis. O pessoal aí da Guarda Municipal sempre muito atento. as escolas, os locais onde o pessoal acredita que precisa ter alguém controlando a velocidade. O pessoal informa que, por causa das obras, foram remanejados aí os agentes, o pessoal aí da Guarda Municipal também, pra atender essa demanda onde estão sendo realizadas as obras. Então, momentaneamente, não está sendo prestado esse serviço, mas o quanto antes vai ser voltar o trabalho à sua normalidade. Então, a você que manda a sua demanda pra Oeste Capital, algumas respostas a gente já tem e as outras demandas a gente vai repassando aqui no decorrer do período. O pessoal que falou aqui do materno e hospital, que acabou indo até o hospital e não teve aquele atendimento, teve demora, também estamos encaminhando as demandas aqui. Assim que tivermos a pronta resposta, vamos encaminhar a você, ouvinte, a resposta tanto no ar quanto pelo WhatsApp, já que você não nos mandou. A gente vai dar o feedback pra você, ok? Só pra esclarecer aqui ao pessoal que já mandou a sua demanda aqui, daqui a pouco a gente não leu, mas todas foram encaminhadas. Tá aí, Ori Rodrigues. 9h12 agora, lembrando que são muitas mensagens e a gente pede desculpas pro pessoal se não consegue atender as mensagens de todo mundo no ar, né? Mas a gente fica muito feliz aqui com os recados de vocês, viu? Deixa eu ver aqui quem mais tá com a gente aqui, os ouvintes, mas os nossos parceiros também. Pessoal da RC Peças, onde você encontra tudo pra revisão do seu veículo, peças na linha mecânica, suspensão, borrachas, faróis, lanternas, para-choques, máquinas de vidro, uma infinidade de peças aliadas ao bom atendimento na Rua General Osório, ao lado da Bransalha Espineus. RC Peças você pode comprar também através do site rcpeçasonline.com, telefone 3322 3795. E o recado pra você, Ori, é dos amigos do Boteco, que convida você, você que tá aí ouvindo a Oeste Capital, o Boteco, que é o seu novo local de shows no centro de Chapecó. Tá bombando, hein? O Diego Estrada esteve fazendo o seu evento na última semana e bombou um ambiente espetacular. Pessoal do Boteco, um grande abraço e a gente vai falar pra você do Boteco que traz no dia 10 agora, eles estão de volta, João Neto e Frederico em Chapecó com todos os seus sucessos e a gente vai tá sorteando ingresso, inclusive daqui a pouquinho, Ori. A partir das 10 tá liberado aí o sorteio de ingressos pro Boteco também. Ingressos antecipados na Santa Madre Café, no Posto Gambato, Posto GT, Lojas Multissom e também no MinhaEntrada.com dia 10. Semana que vem, João Neto e Frederico no Boteco aqui em Chapecó. Vamos lá, agora sim, 9h13, Diego Antunes, direto das ruas de Chapecó com a nossa unidade móvel Forte Atacadista, falando pra você em nome do Forte Atacadista. Venha economizar aqui no Forte, cada vez maior, cada vez melhor. Tem alcatra bovina com maminha a vácuo, quilo 17,85. Café pilão damasco, 500 gramas, 7,15. Cerveja opa beer, parque lata, 350 ml. Beba com moderação, 1,95. Fralda Turma da Mônica, tripla hiper, 48,90. E tem a Forte do Dia, que é peito de frango com osso copacol congelado, o quilo Forte do Dia, só 5,90. Forte Atacadista, 20 anos de economia, o barato é estar com você, 9h14, Diego Antunes. Muito bem, Marcinho, o seguinte, olha, a polícia militar ontem, por volta de uma da tarde, acabou então chegando até a rua Blumenau, no bairro Líder, e abordando uma jovem de 15 anos que estava com um iPhone furtado. Segundo informações preliminares, esse telefone celular acabou sendo rastreado com aquele dispositivo que o iPhone tem, e aí o pessoal chegou até essa residência onde estava com essa adolescente de 15 anos, que foi levada para a central de plantão policial para os procedimentos cabíveis. Ela não falou a circunstância de como teria adquirido esse telefone, mas fato é que existe inclusive o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência com relação ao furto desse telefone, e foi encontrado, e segundo informações, também restituído ao proprietário. Daqui a pouco eu vou falar de uma outra situação, onde o cidadão ali estava, como já tinham achetado anteriormente, pichando um estabelecimento onde os funcionários acabaram então flagrando a situação e abordando um desses elementos. A gente vai falar sobre isso, a ação da polícia, ontem por volta das 3 da tarde, no centro aqui de Apecó, na Avenida Getúlio Vargas. Muito bem, então daqui a pouquinho o Diego volta com mais informações para a gente aqui na programação... É pior do que eu pensava. Do Som e Café News, é, pois é, né? Pensei que tinha sido na madrugada, mas foi às 3 da tarde, rapaz. 3 da tarde, é até... Vou apertar o botão aqui, Ori. Ai, tá louco. Ana Cristina de Chapecó, ótima sexta-feira a todos. Obrigado, Ana. Bom dia para você, amigos. Gostaria de saber se ainda é proibido andar com cachorro, principalmente da raça pitbull na rua sem a focinheira. Pergunto isso porque é impressionante o número de pessoas passeando nas ruas com esses cães. E já vi muitas meninas com esses cães. E se o cão atacar alguém, elas não teriam... Ô Diego, você pode nos auxiliar? Eu não sei se ainda existe uma lei, enfim, existe uma norma a respeito disso, de você andar com os cachorros na rua, né? Principalmente da raça pitbull, dessas raças maiores, né? Existe alguma regra, alguma norma a respeito disso? Você saberia informar aqui para o nosso ouvinte, Diego? Não, não que eu me lembre, viu? Eu acho que não tem, não, né? Mas eu vou buscar essa informação até porque... Acho que é mais uma questão de bom senso, talvez, aí com relação à segurança, enfim. Mas a gente vai buscar, sim, orientar. Muito bem, a Ana que mandou essa informação. E só para comentar, Ana, eu não me lembro, Ori, pelo menos eu não me lembro há quanto tempo que a gente não tem algum relato, assim, a respeito disso, né? Porque hoje, a maioria do pessoal que tem os cachorros, né? São criados desde pequenininho. O cachorro, com o dono, ele é muito obediente, muito dócil. Então, também, não tem essa informação, mas nós vamos buscar também para trazer a informação aqui para o nosso ouvinte. Pessoal, bom dia. Olha a Praça do Céu, no loteamento Elias Galon, lá na IFAP. Tá difícil de nossos filhos brincar e fazer cursos. Muitos desocupados ali, usando drogas nesse local. Acho que a polícia deveria estar mais em seguida nesse local. Ou a guarda municipal também, né? Tá aqui o recado da nossa ouvinte, a Marli. Pessoal do Elias Galon, então, né? É, a gente sabe, né? Tem muitas praças em Chapecó, Ori Rodrigues, e muitas vezes fica difícil do pessoal estar em todos os momentos, em todas essas praças, né? Bairros mais retirados, enfim. E aí o pessoalzinho se aproveita. E parece que o pessoal gosta de se mostrar, né, Ori? Parece que tem que mostrar. Não, eu tô aqui fumando meu baseado, como diz a magronagem aí. E aí vai na praça. Vai na... O pessoal tem que se mostrar, utilizar um espaço, onde deveria ser um espaço, como trouxe a nossa ouvinte aqui, para a criançada brincar, para os pais levarem as crianças, para o pessoal fazer a sua caminhada. Mas aí acaba... Não dá nem para a gente ir lá também, porque acaba ficando complicado essa situação também, Diego. Olha, temos aqui uma informação de uma lei número 5.366, de 18 de março de 2008, aqui de Chapecó, assinada pelo então prefeito João Rodrigues, na época, em que ele, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei, que em locais públicos, cães das raças Pitbull, Doberman, Dog Alemão, Fila e Rottweiler, ficam obrigados a utilizar equipamentos de segurança, como enforcador e focinheira, além de outros necessários. Essa lei entrou em vigor na data da publicação, 18 de março de 2008. Lembrando que cada município é responsável por uma lei específica. Em Florianópolis, por exemplo, a lei existe desde 2004. Em São Paulo, desde 2003. E aqui em Chapecó, desde 2008, existe essa regulamentação. Agora, se é seguida ou não, aí é outra situação, né? Também não se sabe nem a quem recorrer numa situação dessa, se é Secretaria de Defesa do Cidadão, mas sim, essa exigência é amparada por lei. Muito bem, está aí o Diego Antunes nos auxiliando com essas informações também. Obrigado, Diego. Pessoal, estou ouvindo vocês aqui, o Emerson Albert, lá de Arvoredo, acompanhando a programação do Som e Café News. Bom dia, Marcinho e Iori Rodrigues. Aqui é o Mário Bonetti. Gostaria de pedir por gentileza que anunciasse que perdi, perdeu, perdi minha carteira de motorista lá na região do Goiwem. Mário Bonetti, que é isso, Mário? Lá é uma região difícil de encontrar, mas se alguém encontrou aí na região do Goiwem uma carteira de motorista em nome do Mário Bonetti, pode entrar em contato que nós estaremos repassando aqui a informação. Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? A IFAP sempre teve o que não... Ah, está certo. O que não vai ter é a feira, né? A IFAP está lá. Está aí o Alessandro. Muito obrigado pelo seu recado aqui, Alessandro. Grande abraço. Bom dia, colegas. O Ariberto Rosário de Arvoredo. Quero dizer que estamos sempre na escuta do programa, participando dos prêmios aqui, mandando abraço para a esposa Zeninardi. Abraço e bom trabalho. Muito obrigado aos nossos amigos de Arvoredo também, sempre acompanhando a programação da West Capital. Um abraço também aos nossos amigos que estão com a gente aqui no patrocínio. Óticas Diniz, para você que precisa trocar seu óculos de grau, o seu óculos solar, vai nas Óticas Diniz. Você vai encontrar tudo o que você precisa lá, né? Para trocar o seu óculos, trocar sua armação, seu óculos de grau, seu óculos solar, com as melhores condições para você. Óticas Diniz tem duas lojas, uma no centro, na Getúlio Vargas, ao lado do antigo Barilã, e também na EFAP, na Atílio Fontana, com a Cunha Porã. E também com a gente, os amigos da MHNet. Você que precisa de internet fibra ótica com qualidade, então faça como milhares de clientes. Vá para a MHNet, navegue, curta, compartilhe, assista filmes e jogue à vontade. Internet fibra ótica com qualidade para a sua casa, para a sua empresa, ou melhor, é MHNet. Acesse o site mhnet.com.br Rio League, 3199, 30 e...